A CIDADE NO BRASIL 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 Parimete, a sua aposta surtuda A CIDADE NO BRASIL 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 LÁ VACIL LÁ VOCÊ TEM AS INFORMAÇÕES, OS VÍDEO AS ENTREVISTAS TUDO DO FUTEBOL FEMININO DÁ ASSA MORAL PARA AS MENINAS PORQUE ELAS MERECEM ESTÃO CADA VEZ MAIS HONRANDO A CAMISA DO BOTAFOGO E VOCÊ PODE FAZER A SUA PARTE SEGUIR NO INSTAGRAM É 0800 CORRE ATRÁS DO PERFIL DAS MENINAS O PRÓPRIO, NÉ O PESSOAL DE CADA UMA DELAS TAMBÉM DÁ AQUELA ENGAJADA AQUELA LIKE NO VÍDEO PORQUE ELAS PODEM DE REPENTE PROCURAR UM PATROCINADOR PRÓPRIO UMA FORMA DE AUMENTAR O SEU RENDIMENTO NO FIM DO MÉS COM UM SINGELO LIKE COM UMA FORMA DE SEGUI-LAS NAS GRATES SOCIAIS VOCÊ AJUDA DEMAIS E DO OUTRO LADO O QR CODE DA BOTAFOGO STORE LÁ VOCÊ COMPRA OS PRODUTOS LICENCIADOS, OFICIAIS COISA FINA COISA DE ALTO NÍVEL É NA BOTAFOGO STORE TEM A LOJA FÍSICA TAMBÉM NA BARRA DA TIJUCA NO BARRA SHOPPING Zona Oeste do Rio de Janeiro A bola rola daqui a pouquinho, pessoal Faltando menos de 10 minutos Para ser mais preciso Daqui a 5 minutos a bola rola E você acompanha tudo com a gente Aqui na Botafogo TV Como a Mayra Batista bem falou Estamos com imagens cedidas pela Flá TV Então em algum momento do jogo Você pode achar que a câmera Está direcionando demais Para o técnico do Flamengo Para o aquecimento das reservas do Flamengo A transmissão é do Flamengo Com as imagens cedidas à Botafogo TV Para que a gente possa passar Para o nosso torcedor Do nosso jeitinho Aquela maneira clubista Que você está acostumado A curtir na Botafogo TV Jogadoras em campo O quinteto de arbitragem também Vamos colocar a escalação Do Botafogo de futebol e regatas Na tela para vocês As gloriosas vão para o campo de jogo Escaladas assim pelo técnico Glaucio Carvalho Esquema 3-5-2 No gol a Yasmin Camisa 1 Três zagueiras Karen 4 Jana 28 Inalon Camisa 3 Sistema com 5 jogadoras No meio campo Bruna Nala direita Driele 5 Ju Santos 19 Mayara Vaz 30 E Chay Nala esquerda Meia dúzia Dupla de ataque Drica 21 E Kellen Camisa 11 Artilheira Kellen E a gente espera Que ela hoje possa balançar As redes de novo A lista das suplentes Abaixo do técnico Glaucio Carvalho Kelly Vitorinha Valéria Japa Sanda Tracy Maísa Tainara Luana Kellen Vânia E Elisa Essas as peças Do Glaucio No banco de reservas O Flamengo Escalado Com Bárbara No gol 1 Gisele Meia dúzia Daiane 3 Thaís Regina 27 Juscinara 81 Darlene 7 Thaísa 17 Cris Camisa 8 No ataque 10 Duda 19 Crivellari 77 Isadora O técnico é O Maurício Salgado E temos também Claro A equipe de arbitragem Que vai comandar Esse jogo Ali à esquerda Você vê as jogadoras Do Botafogo Já naquela foto Tradicional E tomara que seja A do pôster A do título Apita o jogo Rejane Caetano Da Silva Auxiliar 1 Nayara Mendes Tavares Auxiliar 2 Samia Kelly Diamorim Alves Esse é o trio de arbitragem Pra essa importante partida Esse jogo Que é fundamental E o Botafogo pronto Pra essa batalha E tende a ser uma batalha Né Maíra Porque assim Até ontem O fim da preparação Dos treinadores Se imaginava Talvez não O mesmo calor Dos últimos dias Mas no mínimo Um tempo seco Pra jogar num gramado Com uma condição Talvez o treino Tenha sido direcionado De uma forma E no vestiário agora O Glaucio deve ter Chamado as meninas E falar Pessoal Vamos adaptar Alguma coisa aqui Porque o gramado Vai ficar pesado Talvez a bola aérea E o chute de fora da área Se tornem armas Importantes pra esse jogo Né? Não, é importante Eu acredito que o Glaucio Vai trabalhar muito Esse povoamento No meio de campo Né? Já que a gente tem As cinco jogadoras A Juiz Santos Ela consegue fazer A bola girar ali Mas acho que Vai ser necessário Que a gente alce Um pouquinho mais A bola dentro da área O campo vai estar Mais pesado A gente sabe Que a Gávea Acaba pesando Tem uns buracos Ali no campo E isso acaba E isso acaba Atrapalhando Bastante As jogadoras Tanto do Flamengo Contra do Botafogo E é isso Acho que adaptações O futebol Também acaba Sendo isso Não tem muito O que a gente fazer Mas tem total capacidade De fazer um bom jogo É mais o cuidado Né? De como a gente vai Conseguir desenvolver As jogadas ofensivas O Glaucio A princípio Tinha proposto Um time um pouquinho Mais retroativo Esperando um pouco mais O time do Flamengo E agora Talvez não consiga Dar tantos toques De bola Como ele gostaria Partindo ali da zaga Por aquele meio de campo E isso pode complicar Mas A gente tem A Drica Ela gosta de dar uns chutes Assim também Um pouco mais fora da área E não é só a Kellen A Kellen é uma ótima jogadora Dentro da área Mas a gente tem outras jogadoras A própria Mayara Vaz Se a gente pensar Nossa grande líder Ali do meio de campo Ela pode ser uma ótima opção Para a gente conseguir Abrir esse placar na final Então Assim É difícil Mas é final É As duas equipes de melhor campanha Na Taça Guanabara O Flamengo ficou em primeiro O Botafogo em segundo Por conta do saldo de gols Na pontuação Os dois times tiveram A mesma pontuação Quando jogaram a primeira vez O empate Então assim É nível equilibrado É nível alto Não tem muito para onde fugir Na semifinal O Flamengo eliminou o Fluminense O Botafogo passou Pelo Vasco E a gente está pronto E eu vou deixar vocês agora Curtindo o microfone ambiente Do gramado da Gávea Para vocês escutarem O quanto de chuva está caindo Presta atenção Está chovendo um pouquinho Está chovendo um pouquinho Vamos ver como isso vai mudar A dinâmica do jogo A Regiane está de olho no cronômetro Vai colocar a bola para rolar Como você pode ver Evidentemente o Botafogo A direita do seu vídeo Com o seu uniforme tradicionalíssimo Camisa de estrada Em preto e branco Short é preto E o meião é o tradicional cinza Flamengo está à esquerda Camisa de estrada Em vermelho e preto Short e branco E o meião também Vermelho e preto Está tudo certo Fala Maíra Cadu Lembrando que no ano passado Bom Só para finalizar No ano passado A gente teve a mesma final Mas eram condições climáticas Totalmente diferentes É isso aí Apitou Começou Bola rolando Rolando bola Para Botafogo e Flamengo Na final do campeonato estadual Chegou atrasada por ali A Ju Santos Já fez a primeira falta E já tomou a primeira bronca Dez segundos Uma falta e uma bronca A bola passou um pouquinho Rápido demais Para a Ju Santos Ela acabou chegando um pouquinho Atrasada Fez a falta Me arrisco a dizer Maíra Se o jogo Com quinze Vinte minutos de jogo Ela tomaria já o amarelo Não Com certeza A Ju chega atrasada ali Tem que ter cuidado O campo está pesado É final Tem todo um clima diferente Mas é preciso ter cuidado Principalmente Nessas condições do gramado A Ju deu sorte Nesse lance É, está cedo né Para o amarelo Provavelmente a árbitra Pensou dessa forma E por isso não puniu A nossa jogadora Camiseta 19 com o amarelo Primeiro minuto Quem vem para a cobrança Na falta é a Darlene Camisa 7 do Flamengo Final Jogo único hein Você que está com a gente Hoje sai o time campeão Carioca E a gente espera que seja O Botafogo é claro Bola que vai ser jogada Na área pela Darlene Pé direito na bola Jogou na segunda trave A bola passa por todo mundo Tem perigo Chega a Kellen A ameaça Dá um chutão Fica tranquila com a Yasmin Que fica com ela Calma Yasmin Tem que tentar tirar um pouquinho Da velocidade do jogo também Flamengo está querendo Acelerar a partida Calma Bota no chão O time rubro negro Quem sai para jogar É a Juscinara Boa Marcação da Kellen Chega por baixo Dá um totózinho Joga a bola pela linha de lado É clássico É rivalidade É final Ninguém vai dar nada de graça Vai ser jogo mordido Vai ser jogo brigado Toca a bola o Flamengo No seu campo de defesa Com a Thaís Regina Jogou longa Aparece para cortar a Jana Vem Bruna na dividida Sobra é do Botafogo ainda Kellen deixou para a Nalon A Nalon deixou para a Kellen No fim das contas deu tudo certo Que a bola ficou com a Yasmin E a questão das três zagueiras Né Maíra É que normalmente o Botafogo Não joga com três zagueiras Então é uma mudança de posicionamento Que até encaixar perfeitamente Uma coisa é treinar Outra coisa é no jogo Não totalmente Você imagina que elas não estão adaptadas É isso Então esse diálogo tem que acontecer O tal do deixa para mim Precisa acontecer nesse momento Principalmente nessas condições O Flamengo vem muito forte ofensivamente Veio para dentro Enquanto o Botafogo tem uma proposta Um pouco mais recuada A gente pode ver Pela essa movimentação É o Flamengo está tentando sair para o jogo Inversão de trama Quem pede no meio A movimentação é da Gisele Abertura na direita Quem aparece agora é a Crivellari Cruzamento vem Chega faz o corte Tira dali a Jussantos Alivia Bruna Lançamento feito Tem perigo Darlene não dominou Jana Bota no chão Jussantos Driele Lá vem nossa capitã Bom drible Clareou tudo Vai fazer inversão de trama Na Drica O Botafogo vai E tem superioridade numérica Partiu Drica Inversão feita Quarta zaga Chega de novo Adriele Ganhou Tomou a falta Arbitragem Mandou seguir Kellen Bola na Chay Recebe no pé esquerdo Domina A marcação chega Ela começa mais atrás Com a Nalon Da Nalon Na Jana Da Jana Na Karen Domina a Karen Em cima da linha do meio O campo trabalha Bola à frente Era para a irmã Para a Kellen Não foi boa a bola Chegou para o Flamengo Com a goleira Bárbara Esse contra-ataque Após Uma pressãozinha do Flamengo Já mostra também Para o Flamengo Que tem contra-ataque O Botafogo tinha Três contra duas Exatamente Talvez tenha sido Essa intenção Também ali Das três zagueiras Acho que isso De fato Acaba sendo Mais interessante Esse jogo Acontece hoje Na Gávea Em decorrência Do primeiro lugar Do Flamengo Não é isso? A vantagem do Flamengo O Flamengo Teve uma campanha Embora em pontos Parecida com a do Botafogo O Flamengo Levou vantagem Por ter um saldo De gols maior Então o Flamengo Foi o dono Da melhor campanha E aí Na semifinal Ele teve vantagem Contra o Fluminense O Botafogo Teve vantagem Contra o Vasco Tanto que avança Com dois empates Contra o Vasco Dois a dois E dois a dois Mas no jogo De final única Quem tem a melhor campanha Tem que ter algum tipo De benefício Né Maíra? E o Flamengo Tem essa vantagem De jogar em casa Não, perfeito Cadu A gente pode ver Um jogo bastante truncado Viu? Mas o Botafogo Conseguiu começar A se organizar Olha como a Drica Se movimenta bem Apesar da Da zaga do Flamengo Estar se adiantando O Botafogo Está conseguindo avançar No ataque E vem a Xai E vem a Xai Pela esquerda Cruzamento feito Na Drica Dominou Foi empurrada A arbitragem Falou que segue o jogo Manda a bola Para o Flamengo No ataque Jogo corrido Por enquanto O gramado Parece que está Suportando a quantidade De água Que está caindo Na gávea Tentativa de domínio Era o time rubro negro Com a Isadora A zaga do Botafogo Chega Faz o corte Joga a bola Pela linha de lado Arremesso o manual Que o Flamengo cobra E o empate Para quem está Perguntando para a gente Em caso de jogo único Empate vai a pênalti Então Empatou 0 a 0 1 a 1 Qualquer empate Decisão Nos tiros livres Da marca Do pênalti Então Aquele formato tradicional Cinco pênaltis Para cada lado Não havendo decisão Nos cinco pênaltis Passando Para as alternadas Acho que deve estar Rolando algum problema Com o equipamento Da arbitragem O equipamento Ele não é feito Para receber tanta água Assim Não mesmo Cadu É só uma curiosidade Aqui Já que as pessoas Ficam perguntando Sempre Pela primeira vez A gente vai ter Uma premiação Inédita Na Ferdi No campeonato feminino De futebol No campeonato carioca A premiação Para o primeiro lugar De vinte e cinco mil reais Claro A gente sempre Acaba fazendo um ponto crítico Sabendo que isso pode ser Sempre um pouco melhor Mas é interessante O primeiro passo O primeiro passo E valorizar Então acho que Para méritos de informação É legal a galera saber Que a Ferdi Pela primeira vez Estará premiando E se eu não me engano O segundo e o terceiro lugar Ficam com cinco mil reais Cada um Para aquele incentivo Para o futebol feminino carioca Com certeza Para que abra as portas Para nos próximos anos É claro que é possível Dona Ferdi Dar aquele incremento Vinte e cinco mil Para o campeão Quinze mil Para o vice-campeão Terceiro e quarto lugar Cinco mil para cada Lá vem o Botafogo Quadrica Finalização Vem Bate na zaga E a bola volta Para o Flamengo ainda Aí tem falta né A arbitragem dá vantagem E o Flamengo trabalha Crivellari Domina no centro do campo Vai abrir jogada na esquerda Vem bem Porta no meio do caminho A Jana A bola é do Flamengo ainda Quem pede é a Cris Boa interceptação da Karen Muito boa A nossa xerifona Aí a arbitragem Mandou seguir Não marcou a falta Tá querendo deixar seguir Dona Regiane Tá montando o jogo Para andar Quero ver se vai seguir Esse critério até o fim E para os dois lados E a jogadora do Flamengo Agora meio que Numa provocação Ali para a Adriele Bateu a Duda Jogou a bola Na cabeça da Adriele Ali não estava batendo Arremesso manual Mas deu uma provocada É final gente É isso Não tem muito como fugir Olha o Glaucio ali ó Se pudesse entrar em campo Ele entraria Já estaria lá É Tá dando a instrução E tá querendo botar a mão Na massa Para ajudar o time Dentro de campo Duda Recebeu Girou Vem na recuperação A Bruna Estava apertada Jogou para a linha de lado Arremesso manual Que o Flamengo cobra Primeiro tempo Essa é a final Campeonato Carioca Feminino Jogo único hein Imagens cedidas pelo Flamengo Diretamente da Gávea Nesse temporal Bruna ia afastar Apareceu o time rubro-negro Quem dá o chutão é a Jana Não tão chutão assim Olha o chute de fora Subiu Foi embora Tiro de meta Aqui a Yasmin cobra Cadu Como a gente estava falando Se a estratégia do Botafogo Vai ser alçar essa bola Na área A do Flamengo também né É possível a gente ver Que os chutes de fora da área Vão começar A se repetir Até porque está muito difícil Fazer essa bola Girar pelo meio de campo Não acontece essa transição Então elas tentam Trabalhar muito pelos lados O Botafogo fez bem Sem colocar esse trio Na zaga A gente pode ver Como a cada momento Ali a Jana Ela está se adiantando Trabalhando um pouco mais Do que as nossas Outras duas zagueiras Então é importante o Botafogo Ficar ligado nessa bola de fora da área E como elas estão trabalhando Pelas pontas É isso O Flamengo está tentando E a gente traz como informação Aqui para a galera Esse jogo não está aberto ao público A gente até ouviu há pouco ali Um torcedor ou outro do Flamengo Fazer qualquer tipo de cantoria Torcedores comuns de Botafogo e Flamengo Não tem acesso à Gávea Quem tem acesso ao clube É o sócio Então o sócio do Flamengo Entra na Gávea Assiste ao jogo Grita Faz barulho Mas não tem comercialização de ingressos Nem portões abertos Então o torcedor botafoguense Que está acompanhando a transmissão com a gente Para ficar esclarecida essa questão Tentava se mandar para o ataque A Ju Santos foi desarmada Bola que volta para a Darlene Lançamento vem Bola muito longa Já estava impedida por ali A atacante do Flamengo A Isadora Sai para o jogo Botafogo Sai para o ataque Bruna Tentou longa Nadrica Para a Kellen Dominou e trabalhou Vai abrir na canhota para a Xay Que boa bola Xay domina Pé esquerdo Ajeita no meio Maiara Vaz Na devolução para a Xay Lá vem Maiara Deu mais um drible Acabou desarmada Mas agora a árbitra Marcou a falta na Xay O Botafogo não levou vantagem E aí a Regiane Viu e marcou a falta A importância da Maiara Vaz aparecer Com nove minutos Ela aparece de forma mais contundente Pegando a bola Para tabelar com a Xay Ela é fundamental nesse meio campo Ela é 100% fundamental Não só nessas transições Como mais uma vez De fora da área A Maiara Ela é ali Nosso elemento surpresa E é uma boa falta Para o Botafogo A Xay gosta de bater Daí também Tanto ela Quanto a Maiara Está com cara De cobrança aérea Não vai bater direto A Xay levanta O braço direito Tem jogada ensaiada A câmera Quase dentro do gol Para mostrar o detalhe Da goleira Bárbara Está preocupada Tem que ficar 10 minutos Lá vai o Bota Xay Pé esquerdo na bola Na curva Segunda trave Chega a zaga do Flamengo E corta Vai sair no escanteio Não vai porque a bola Perdeu força E a chuva ajudou Recuperação que fica Com Adriele Jussantos Bruna Adriele Karen Boa jogada Caiu Pediu a falta A árbitra mandou seguir Bem Adriele Nem tão bem assim No entendimento da árbitra Marca falta Para o time do Flamengo Bom dia Cadu Bom dia Maíra Me mandem um abraço Por favor Bruno Gabriel Fã número 1 Da Xay E da Natani Locatelli Valeu Obrigado Bruno Grande abraço Está na nossa audiência Faça que nem o Bruno Mande mensagem aí Incentive o futebol feminino Aí ó Maíra é muito boa comentando Eu gosto demais quando é ela Felipe Esteves Está contigo Gostei Aí ó Karen é a melhor zagueira Está tirando todas Valeu É da família né A Danusa Vender Mandando o recado Vai tocando bola O Flamengo No seu campo de ataque É bola que vem Como a Darlene Tentou a inversão Olha a Xay Antes dela aparece O impedimento É bola com o Botafogo No seu campo de defesa Cadu Incrível como Karen e Kelly As irmãs fazem um grande campeonato Por aqui Karen Tirando Fazendo a nossa defesa Ser uma das melhores Assim do campeonato A família ajudando Nas duas pontas Nas duas pontas E Kelly sendo a nossa grande artilheira E por isso Que a Xay estava tentando alçar Aquela bola ali na área Tenho certeza que ela buscava a Kelly E vem a Drica Lá vai a Drica Ponto esquerda Maiara passou pedindo A Drica foi para a individual Jogada boa Foi barrada pela adversária E a bola sai em arremesso Manual O Botafogo agora já deu aquela equilibrada No jogo né Os primeiros 10 minutos Ali 8 minutos O Flamengo estava querendo mandar Na partida E o Botafogo já se posiciona Xay Para a Drica Acabou desarmada E o contra-ataque é da Darlene A Duda passou A Isadora também Darlene Bom corte hein Chega bem a Karen É bola com a Adriele A nossa capitã Abre na esquerda Maiara Vaz Acelerou Na frente para a Kellen A jogada é pela esquerda Lá vem Kellen Marcação dupla Tentou o cruzamento Para a Drica Chega a zaga Rubro Negro e corta Botafogo botando a bola no chão né Porque no início Quando a gente observa Essa chuva Todo mundo parte do princípio Que o gramado não vai ter Condições para toque de bola né E o campo está suportando E a impressão que eu estou tendo É que a chuva já foi mais forte né Ainda está forte Mas está dando uma diminuída É escanteio para o Botafogo pela esquerda Vai para a cobrança Maiara Vaz E ali aquele bolinho na área O Botafogo tem jogadoras altas Contra o Vasco por exemplo No escanteio A Jana fez um belo gol de cabeça A bandeirinha de córner ali Já foi de Queda Olha o cruzamento No Na pequena área No primeiro poste Chega a zaga e corta Xai Namaiara Jogou na área de novo A bola está viva A cabeçada da Nalon Para a Drica de bicicleta Subiu foi embora Primeira chegada do Botafogo Primeira finalização A Drica se virou como pôde E o Botafogo também Na jogada aérea Nalon botou a bola para o alto A Drica não deixou a bola passar Não era a finalização das mais fáceis Mas pelo menos tentou Não, tentou E a gente estava falando Em relação à condição do gramado Acho que o Botafogo Tendo jogado na Taça Guanabara E em condições muito piores Consegue agora Já sentir melhor o campo Boa Boa tirada Segura que o Botafogo se manda É bola para a Maiara Nadriele No centro Quem pede bola Era a Kellen Tenta o cruzamento Aparece a zaga rubro-negra Faz o corte Tira dali a Thaís Regina Como você dizia Na Taça Guanabara O gramado foi até Uma situação pior Foi muito pior Ambas as equipes Não conseguiam jogar Cadu Realmente foi uma coisa Muito difícil O 0x0 era inevitável Hoje tem cara De um jogo com gols E aí tem falta Está sentindo por ali A Maiara Tomou uma Burdoada por ali A árbitra marcou a falta E a Maiara está sentindo Mas parece que não é nada sério Melhor assim Já vai levantar E a Chai vai jogar Essa bola na área Atenção Karen Atenção Kellen Atenção Drica Jana E todo Time alvinegro Bom na jogada aérea Vem cruzamento da Chai A garçonete do Botafogo Ela sempre dá assistência Sempre deixa uma companheira Em boa condição Linha de marcação Em cima da Linha da grande área 15 minutos Primeiro tempo Jogo único Final Campeonato Carioca Feminino Botafogo Que é o Bi Bora Chai É o pé esquerdo Na bola Camiseta Meia dúzia Uma jogadora Apenas do Flamengo Na barreira Toda a tensão Possível de uma final Lá vai Chai Pé esquerdo Na bola Cobro fechada No alto Sai Bárbara Pega e não solta Bárbara que esteve Entre as goleiras De seleção brasileira Na última Copa do Mundo De futebol feminino Toca a bola Ju Santos Mais atrás Para Chai De novo na Ju Mais ao lado Para Chai E o Botafogo Vai valorizando a bola Kellen Não foi um bom passe Também não conseguiu Perfeito domínio Por ali A Maiara vai A bola sai Pela linha de lado Valeu Rafael Carvalho Vamos Botafogo Parabéns pela transmissão Galera Obrigado A gente agradece A Botafogo TV Por mais uma vez Seguir cobrindo Futebol de base Futebol feminino E hoje em especial A gente agradece A Fla TV Pela sessão das imagens É uma reciprocidade Botafogo volta e meia Que tem os direitos Se cede ao Flamengo O Fluminense O Fluminense O Vasco Acho que nesse momento Os clubes precisam ser parceiros Dentro de campo Adversários Rivais Fora de campo Parceiros Para a evolução Das modalidades De uma forma geral Lá vem Chai A marcação chegou Ela driblou duas Tomou falta A tranquilidade Da Chai Me assusta Parece que está em casa Tomando café Acordou Está ali preparando Um cafezinho No meio da zaga Do Flamengo Ela seca Não parecia Que ela tinha A aproximação Dessa jogadora E de mais uma Olhar na frente Se aproximando Então é impressionante Como ela consegue Essa experiência Da Chai De ter começado Esse time feminino Botafogo Acho que traz Mais tranquilidade Para uma final de peso Com toda certeza Galera de São Paulo Parabéns Pela transmissão A vitrine Do futebol feminino Edson de Lima Valeu Edson Obrigado a turma De São Paulo Aí o Branco Falando aí Para cima delas Gloriosas E você Já segue O perfil Das Gloriosas No Instagram Vai lá Dá essa moral aí As Gloriosas Querem o apoio De vocês No perfil Pelo Instagram E também Se inscreva aqui Na Botafogo TV Chega tirando tudo Lá de trás A Jana Parece a zaga Rubro Negra Com a Daiane É bola boa Era para a Mayara Chegou a Gisele E fez o corte Toca a bola No seu campo de defesa O Flamengo Aparece para o jogo A sete Darlene Movimentou para a Cris Lançamento feito Muito longo Sai da meta Yasmin Fica com ela Dá para dizer Que o Botafogo Manda no jogo Já agora Ou é Mandar no jogo É muito ainda Acho que é muito Acho que é um jogo Equilibrado A gente tem momentos Assim que o meio de campo Do Botafogo consegue Fazer uma linha De marcação Um pouco mais alta E dar uma anulada Ali na potência Do Flamengo Porém Acho que o Botafogo Cresceu muito no jogo Nos primeiros Cinco minutos O Flamengo Vem numa crescente Como está vindo agora Pela esquerda Vem pela esquerda Com a Crivellani Recebeu Vai queimar Pé direito Um replay Um déjà vu Do chute anterior Do Flamengo Muito alta De fora Subiu E se puder Chutar todas Assim A gente agradece Tranquilidade Para a nossa goleira Yasmin Mas se tem uma coisa Que o Flamengo Está fazendo Que eu estou sentindo Falta do Botafogo É esse chute O Botafogo Teve aquela finalização Da Drica Mas chutar Por mais que não Consiga acertar no gol Chutar é sempre importante Só faz gol Quem chuta Não Até porque a gente Pode pegar uma sobra E lá vem o Botafogo Lá vem o Botafogo No contra-ataque Pela direita Vem o bem A Thaís Regina Fez a cobertura E a Kellen aperta E aí a Thaís Joga para a linha de lado Mais de 3 mil aparelhos Conectados com a gente Hein pessoal E a gente não chegou A mil likes Essa conta não está batendo Não tem nem um terço Da audiência Dando like Dá essa moral Você que está mandando Mensagem Escrevendo aí Pô está boa a transmissão Dá aquele like Para reforçar isso aí Para o YouTube entender Que você está gostando Da nossa transmissão E do futebol feminino Como um todo Dezenove Primeiro tempo Você estava falando Sobre a questão Das possíveis sobras Do Botafogo Em ataques Sim Não Cadu Quando eu não consigo falar Significa que o jogo Está muito bom Quando comentarista Ou a comentarista Não fala É porque o jogo Não permite Eu acho ótimo Mas assim De verdade Acho que o Botafogo Precisa arriscar mais A gente tem jogadoras Com esse potencial E acho que a gente Está aproveitando um pouco Talvez trabalhar mais Pelos lados Pode ser um facilitador A gente está trabalhando muito Como se o campo Não estivesse tão pesado E agora Parece que a chuva Voltou a apertar Então acho que o Botafogo Precisa arriscar um pouquinho Mais sim Mas fazendo um bom jogo Um jogo equilibrado Até aqui Está seguro Está seguro o Botafogo Jana Para a Ju Santos Trabalha mais atrás Começa com a Nalon Zagueira Que usa o pé esquerdo Ficou apertada Começa mais atrás Para a Yasmin Mas é aquilo Toca e passa Yasmin Boa bola Clareou o jogo para a Ju Olha a Nalon Se movimentou E apareceu livre Futebol é isso Toca Passa E aparece para receber Xai Olha lá Tocou e passou É isso E o Botafogo vai Da Xai Na Drica Antes dela Chega a cobertura Da zaga do Flamengo E faz o corte A Drica acabou levando A pior por ali Acabou tomando uma trombada Agora é hora do tempo técnico Hora da pausa Nem tanto da hidratação Normalmente essa pausa É num calor danado Mas é a pausa Que está já disposta Em regulamento 20 minutos de cada tempo A arbitragem para Independentemente de calor De sol De frio Chuva Para para conversar O técnico Com os seus jogadores A própria arbitragem Também para Para dar uma conversada Também Para dar um ajuste Um ajuste ou outro Às vezes o técnico Tem uma ideia Quando ele vê Do primeiro minuto Até o vigésimo Essa ideia não se concretiza Ele pode dar aquela adaptada Né Maíra? Não é Eu acho que esse é um momento Importante assim Para a equipe do Botafogo Acho que isso é uma vantagem Para a gente nesse sentido Porque eu acredito Eu acredito que o Glaucio Tenha tentado Fazer uma readaptação Muito por conta do tempo Mas o Botafogo Ainda insiste muito Em esse toque Mais lento Mais espaçado E talvez seja Nossa pegada mais rápida O que a gente estava Falando aqui Um toque Uma passada Um toque Uma passada E aí falta aquela finalização Ali de fora Arriscar mais um pouco Então eu acho Que as condições Climáticas De hoje Pedem um time Com um passe de bola Curto e mais rápido E claro Quando a gente tiver Um momento Quem sabe Um chute de fora da área Para arriscar Até porque a gente Pode ter uma sobra E agora a gente está vendo Alguns momentos do jogo Lembrando que As imagens são cedidas Pela Flá TV Então a gente pode ter Muitos momentos Da equipe do Flamengo Mas não deixando de ser momentos Nesse momento Foi do Botafogo Né? Esse aí A chegada do Botafogo Pela esquerda Os melhores lances Do primeiro tempo Ainda no São situações claras E a gente também A nossa equipe Aqui da Botafogo TV Da Live Sport Com o nosso Bilula A gente também Pega aqui as imagens Ele separa alguns trechos Para fazer os melhores momentos De acordo com o que Acontecer de fato Para a gente não ficar Tão dependente também Do que a Flá TV Vai nos gerar Santo Bilula O Bilula Sabe das coisas Está aí Há 40 anos Fazendo isso Nas TVs Pelo Brasil E pelo mundo Então a experiência Que ele tem De sobra Ó a Nanda aí Grande Nanda Vamos golpiosas Boa transmissão Cadu e Maíra Obrigado Beijo para a Nanda Bora Botafogo Capixabas ligados Na Botafogo TV Estamos juntos Palpite Olha o palpite Do Bruno Gabriel 2x0 Um dos gols Será da Chay De falta Normalmente a gente palpita E fala quem vai fazer o gol Ele está dizendo Quem vai fazer o gol E como De falta Caduano Mas tem aí O Bruno Ele é um grande fã Da Natânia Da Chay Ele tem uma página Só para elas Então Ele tem Um clubismo Mas a Chay Como ela faz Muitos gols De falta Então assim Não é um pedido Louco De um cara Que nunca viu Ela faz gol de falta A Chay Ela trabalha muito bem É por isso que quando A gente tem que aproveitar Essas bolas Dentro da área do Flamengo Seja chutando de fora Ou até forçando mesmo Uma falta Esperando o contato É preciso também Ter um pouco mais De malandragem Nesse sentido Numa final Cadu Saber trabalhar O psicológico Do time adversário Assim como o Flamengo Começou fazendo Os primeiros 5 minutos Do Flamengo Era uma chegada Mais dura Era provocação Em cima da Drica Em cima de outras jogadoras E isso tem que ser feito Então acho que O Badafogo também precisa Aproveitar esses momentos E pra ter essa bola parada Porque de fato ali A chuva tá melhorando Tá piorando Tá oscilando Tá oscilando muito E o campo Tá muito melhor Do que no jogo Na Taça Guanabara Assim Ainda bem Ainda bem Pra a gente ter um bom jogo A gente quer que o Badafogo vença Mas que seja Com um bom jogo Um bom desenvolvimento Nada melhor que um domingo De manhã Você acordar Já ligar no YouTube Ou na TV Ou no tablet Ou no celular Jogo clássico Rivalidade Final E aqui na Botafogo TV Tem tudo isso pra você Empate Leva a decisão Para pênaltis Tá bom? Jogo único O Flamengo foi o dono Da melhor campanha Por isso a vantagem De jogar Com o mando de campo Arremesso manual Xai Cobra Tentou na frente Vai ter um outro lateral Um pouquinho mais próximo A linha de fundo Lembrando que a gente parou O tempo aqui Conforme a arbitragem Lá embaixo A arbitragem para O cronômetro lá embaixo A nossa transmissão Apavorou Bola na Bruna Vai na longa Tentou na Kellen Corta a zaga Chegou a Karen Na frente Para a Kellen Recuperação feita A bola volta Para o Flamengo Vem saindo para o jogo A Daiane Para a Gisele Bárbara E é impressionante Como o futebol feminino Também adotou Tantos times Saírem lá de trás Com a bola dominada Os goleiros No futebol masculino Passaram a aprender A jogar com os pés E o bacana Que essa evolução Chegou no feminino também A tranquilidade Da Bárbara E da própria Yasmin Quando a bola está no chão É sinal Da evolução de todos Não, isso é muito importante Porque o futebol feminino É muito recente A gente olha assim Acredita que não Mas um momento Pode seguir Porque o Flamengo Está enrolado por aqui Bom, agora foi melhor Mas isso é interessante Ver como essa evolução Chega na modalidade feminina A gente esquece Que o que é ser recente Mas o futebol feminino Ele veio muito Depois do futebol masculino Passa por uma transição Tem toda uma pausa Então quando essas evoluções Chegam no feminino Isso é em prol do esporte É em prol do bom futebol E faz toda a diferença A tranquilidade Tanto das goleiras Quanto da própria zaga Como elas têm essa segurança Isso acontece hoje Nos quatro cariocas Principalmente Que a gente acaba Acompanhando mais Por conta das transmissões Mas assim Isso faz toda a diferença Começar jogando Trabalhando melhor Essa bola Com a sua zaga Ou com a sua lateral E isso é só qualidade Para a gente Isso é ótimo Com toda certeza Muito treino Com certeza Para essa evolução É falta para o Flamengo Pela direita Darlene Para cobrar Veio para a cobrança Na primeira trave Corta a zaga E a Mayara Faz o passe Nadriele A Drica pediu A zaga do Flamengo Apareceu por baixo Fez o corte Volta a bola ainda Com a Bárbara Sai para a direita O time rubro-negro Bem Xay Foi empurrada Foi nada Foi nada Aí um gaiato ali Que provavelmente Está próximo A câmera Torcendo para o Flamengo Falou que não houve nada Empurrão A árbitra viu E marcou Chamar atenção Para a movimentação Da Xay E da Mayara Vaz Como elas se movimentam Bem aqui Por esse lado esquerdo A Xay Tenta se apresentar Ali a todo momento E a Mayara também Ela volta muito Da defesa Apesar de estar muito Na parte ofensiva A Mayara está ajudando Muito a defesa do Botafogo Também fazendo essa transição Ali pelo lado esquerdo Com a Xay Lá vem Nalon Do pé esquerdo Na frente Para a Mayara Vaz Falou há pouco Sobre ela A Mayara Vem Botafogo Driele Que bola Que capricho Na ponta esquerda Para a Xay Chegou por baixo Fez o corte A Duda Jogou a bola Pela linha de fundo Joga na área Xay Não bate curtinho não Bota lá na área Na hora que eu falei Né Cadu Que a Mayara está voltando Para a defesa Ela volta mesmo Para o meio de campo Ela sai dali E ela consegue buscar Quando ela não consegue Pelo meio de campo A Xay faz Ela é a nossa garçom Como você estava falando Ela consegue fazer Essa transição Então assim É uma boa movimentação Da Mayara Nesse primeiro tempo E que vem É nosso primeiro gol Vai Pode ser agora 24 e meio É Mayara Já atendida Mas pelo que eu estou Entendendo da árbitra A Mayara caiu Já fora do campo Então o jogo tem que seguir Porque a Mayara Já está fora do gramado E é o fato mesmo Ela está fora E aí o jogo não para A não ser que ela Malandramente Faça aquele rolamento Para dentro do campo Tomara que não seja nada Esse barulho que você ouviu Você tem noção Tem ciência Do que vem por aí É aqui o áudio Altíssima qualidade Assim como também a imagem E a gente sempre reforça Nesses dias de muita chuva É só sair de casa Se for necessário Né pessoal Para não correr Nenhum tipo de risco Não ficar na rua Dando bobeira Nalon Nadriele Muita qualidade Na frente para a Kellen Artilheira Tentou drible Ganhou na primeira Perdeu na segunda A Daiane fez o corte Karen Nadriele Aí a árbitra está marcando O jogo perigoso Marcou bola Para o Flamengo O Botafogo tem que aproveitar Das bolas paradas Acho que Aí que entra a bola longa Que a gente estava falando Quando viu a condição Mesmo do tempo Acho que O toque curto Com a velocidade No meio do campo Para frente Isso tudo bem Vai funcionar Agora quando a gente tiver A oportunidade de um escanteio De uma falta A gente tem que tentar no gol Tem que aproveitar A sobra A possibilidade da sobra Até do gol Às vezes acontece ali E a gente tem boas jogadoras Tem jogadoras altas Para concluir Essa bola direta Enfim A Xay Bem a Xay Bem a Xay Empurrada de novo Tomando cafezinho Como sempre Chegou Estava com a bola Gisele A Xay falou Não dá esse negócio aqui Pegou a bola dela Usou o corpo Foi empurrada Pertinho da auxiliar A Xay joga Com muita tranquilidade Roubou a bola E não se apavorou A adversária tentou Fazer o desarme Vamos jogar Duda Vamos jogar E aí o próprio Alguém da comissão técnica Do Flamengo Falando com a Duda Que ela estava reclamando Com a arbitragem E aí alguém do próprio Flamengo Falou Duda Vamos jogar Parar a reclamação E jogar Vem bola com o Flamengo Com a sua capitã Daiane Bola está viva A recuperação É da Mayara Taísa Falta E vai punir Não teve jeito Foi o que eu falei Naquela falta Lá do início do jogo Se fosse aos 25 E tudo mais Pintaria amarelo Aconteceu Infelizmente para a Adriele Chegou ali no carrinho Chegou atrasada Camiseta 5 do Batafogo Primeiro amarelo do jogo E um amarelo justo É bom que se diga Não, e a Adriele É a nossa jogadora De marcação principal Ela também É a primeira que chega ali Da mesma forma Que ela conduz muito bem O início das jogadas de ataque Ela é a primeira Que chega para marcar Então ela acaba Ficando suscetível A essas questões E assim Afinal Isso vai acontecer Campo pesado Chegou atrasada Enfim Faz parte Faz parte Agora é ficar atenta Para a sequência do jogo Lá vem Duda Camiseta 10 Cruzamento feito Sai da meta Yasmin Tirou de soco Bola está viva Finalização torta Melhor assim Obrigado Isadora pegou mal E jogou bola Pela linha de fundo Está caída na área A Crivellari Atacante do Flamengo E também a Yasmin Elas se chocaram Nessa jogada aérea Mas O que o Batafogo Não tem jogado de bola Na área A Duda jogou Porque isso pode acontecer Esse tipo de trombada Jogada aérea E tal E a sobra Que a Maíra tem batido Tanto na tecla Sobrou para o Flamengo Um rebote Ainda bem que a finalização Foi torta Mas o Batafogo Precisa viver Desses momentos De bola Na área do adversário Está tocando bem No meio campo Está circulando Circulando Mas o gol acontece Na área do adversário Quando temos Mais de 4 mil Aparelhos conectados 1.200 likes Deu uma melhorada? Deu Proporcionalmente falando Deu Mas eu sei que vocês Alvinegros e alvinegras São capazes de muito mais Eu falei em choque Mas acabou que a camiseta 7 Do Flamengo A Darlene Foi bem firme Para cima da Yasmin É, eu tive a impressão De que a Yasmin Poderia ter se adiantado Um pouco Mas agora Analisando de novo A jogada Eu acho que ela acabou Cometendo falta na goleira Foi falta Tem a tal da regra Que o goleiro e a goleira São intocáveis Nessas jogadas Quando eles estão no alto Foi o que aconteceu A jogadora do Flamengo Foi no corpo da Yasmin Yasmin sentiu um pouquinho Mas já está recuperada Já está tudo bem com ela 29,5 0x0 Está justo, né? Não, está justo Um jogo muito equilibrado De fato o Flamengo ainda Tentando mais essa bola De fora da área Que é importante Mas o Botafogo está bem Está jogando bem Pelo meio de campo O Flamengo também Está sabendo aproveitar Então um jogo equilibrado 0x0 Placa justa E a gente viu ali a Kelly No início do trabalho De aquecimento Olha o Santos, hein? Tentou sair jogando E ela fica com a Adriele Marcação tripla Duda Dividiu Veio com tudo Final, gente Pé duro Pé firme E sobrou com a Yasmin A nossa goleirona O Flamengo reforçou A marcação ali também Na cena de bola do Botafogo Adiantou as linhas, né? Está bem adiantado Geralmente você tem Uma jogadora Que se aproxima um pouco mais Você já tem A segunda jogadora Se aproximando Então assim Acho que O Flamengo também Já entendeu um pouco O que o Botafogo Está propondo O que está tentando fazer E por isso está conseguindo Se adiantar E vem o Botafogo E vem o Botafogo São quatro contra quatro Lá vem Kellen Trouxe para a esquerda A abertura para a Maiara Vaz Tentou a jogada A Duda Camiseta 10 do Flamengo Ela está marcando É jogadora criativa Mas volta para ajudar E fez um outro bom desarme Para o time adversário Chegamos a 31 Está 0 a 0 É final Jogo único, hein? Imagens cedidas pela Flá TV Transmissão aqui da Botafogo TV Tentativa de drible Caiu ali no gramado Pedindo falta A Darlene E a arbitragem mandou seguir Botafogo aproveita pouco O lado direito, né? Do campo Isso também está chamando A minha atenção A gente entende como achar E vem o Botafogo Pelo lado direito Pelo lado direito Para a Kellen Passou E vai para a individual Lindo Dribble Foi no fundo Vai cruzar para trás Aí o cruzamento veio Com ela já desequilibrada E a bola ficou com o time do Flamengo Cadu Eu acho que eu vou começar A falar mais sobre gol Porque aí eu falo Porque você está atraindo, né? Está atraindo, né? A Mayara está voltando A Mayara volta e pega a bola Ah, o Botafogo está atacando pouco pela direita O Botafogo vai e ataca pela direita O Botafogo está fazendo pouco gol, né? Está fazendo pouco gol Acho que está arriscando pouco Vamos atrair Pensamento positivo Para que o Botafogo conquiste esse título Que é o bi consecutivo O quarto na história É um duelo de times que vão jogar Série A 1 do Campeonato Brasileiro Na temporada que vem O Botafogo conseguiu o seu acesso O Flamengo já esteve por lá nos últimos anos Então é duelo de times da elite do futebol brasileiro No feminino Aí a Duda fez a falta Ela gosta também de uma reclamação, hein? E tomou a bronca da Regiane Você fez lá Fez aqui E acabou A Duda tem uma marcação mais dura, sim Viu? Ela durante o Campeonato Carioca Ela chegou a ser alertada em alguns momentos Mas é uma boa jogadora Confesso A gente também tem que falar isso, né? Quando a gente sabe A verdade é a verdade É uma boa jogadora Ela realmente consegue desenvolver muito bem Essas jogadas já estão aqui no meio de campo do Flamengo E ajuda muito na marcação Então acho que ela está sendo ali O Coringa delas, viu? Levou o esporro Mas está fazendo o que ela tem que fazer Marcando Está marcando Está chegando duro, né? Final não tem jeito, né? Se for leal Se for na boa Na bola A dividida firme Faz parte do jogo Na long No lançamento Longo Longo mesmo Passou por todo mundo Vai chegar tranquilo Para a goleira Bárbara Chegando a 33 E você? Já se inscreveu na Botafogo TV? Vem para cá Like no vídeo Lembrando que quinta-feira tem, tá? Quinta-feira tem Prepare o seu coração Porque quinta tem Fortaleza e Botafogo Sete da noite A bola rola E você acompanha com a gente Em áudio, né? Campeonato Brasileiro da Série A A gente não tem os direitos de transmissão com imagens Lá vem Duda Empurrou na ponta Antes dela Chegou a Karen Sai jogando com a Yasmin Que dá um chutão Chega a zaga Rubro Negra Faz o corte com a Thaís Regina A bola é do Botafogo ainda Tentativa de domínio da Kellen Escapou E ela voltou para o Flamengo com a Juscinara Karen Bruna Bruna Kellen Bruna tentou a devolução Batendo a zaga Arrimesso Banuoco vai ficar pro Flamengo Arbitragem viu e marcou Bruna tá tentando entender o que houve Vai agora amarrar a chuteira Tá tudo na boa com a Bruna Nesse jogo decisivo Nessa final de Campeonato Carioca Feminino Que você tá acompanhando com a gente na Botafogo TV Mandando like no vídeo Se inscrevendo no canal Mandando sua mensagem no chat Vez ou outra a gente pega uma mensagem ou outra da galera E bota na transmissão Se manda o Flamengo Na frente era pra Isadora Na tentativa da Duda A Mayara Saiu da esquerda Foi ajudar na direita Despacha Adriele Passa pela Drica E volta pra Gisele Vem pro jogo Cris Lançamento feito na ponta esquerda Saiu a Yasmin Chega pra cortar A bola voltou pro Flamengo ainda Duda no chute Pro adentro da área Quarta zaga Driele Jussantos O time do Flamengo tá todo exposto Tentar encaixar um contra-ataque Xai Na frente pra Adriele Xai passou e pediu Tentou o passe Ficou com a Drica Bateu por último na Thaís Regina É arremesso manual que o Botafogo cobra A tranquilidade da zaga do Botafogo No momento de pressão Em que a Yasmin tava fora do gol É uma coisa que me impressionou Tá Cadu Porque assim Você tem que ter muita freza Pra fazer o que o Botafogo fez E conseguir uma lateral aqui Pra conseguir de novo O domínio da bola Isso é treino né Isso é preparo Impressionante Pra uma final Me impressionou bastante Em algum momento chega até a assustar A tranquilidade que assusta Mas elas sabem o que tão fazendo Por isso que eu esperei pra falar Olha a Jussantos Na frente pra Kellen Na dividida a bola volta ainda pro Flamengo com a Duda Bola que vinha pra Darlene E aí acabou pintando falta Da Jana Aí ó Tá na tela pra vocês aí ó Quinta-feira O tal do jogo atrasado Que tiraram do calendário do Botafogo É quinta-feira Sete da noite em áudio Aqui na Botafogo TV E eu lembro a vocês Que o Botafogo só depende dele Pra ser campeão brasileiro Cinco jogos Cinco vitórias Passa a conta e fecha a régua Não tem nada que ninguém possa fazer Pra tirar o título do Botafogo Essa vai ser a estreia Do técnico Thiago Nunes E a gente conta com vocês aqui Na audiência Naquela energia positiva Pra essa reta final de campeonato brasileiro Em busca do Tri Falta pro Flamengo Aí você acompanha a movimentação Das jogadoras na área Passou ali a Thaís Regina Capitão do Flamengo Jogadora bem alta né Vai ter que ser marcada Por uma jogadora alta também Da linha de defesa do Botafogo Aí uma ideia Do que a Yasmin tá vendo Nessa cobrança dessa falta Darlene No pé direito Vai jogar na área Na curva Vem pro jogo aéreo Vai Yasmin Teve falta E ela procurou exatamente A jogadora mais alta Da linha ofensiva Dessa cobrança de falta Do Flamengo Que era a Thaís Regina Ela acabou fazendo falta Na Jana Que também tem boa estatura Então ficou um duelo justo No jogo aéreo Karen Bruna Tentou longa Pra Drica Vai na velocidade Drica Pra cima delas Aí sobrou ali um braço Thaís Regina Fechou a porta Na frente Da nossa Drica Drica reclamou Por ali De uma pancada No rosto E o jogo vai parar É Vendo assim De primeira Como pra gente Tava um pouco mais longe Mas me pareceu Ter uma movimentação ali Claro Mesmo que sem querer Eu acho que houve Essa movimentação sim Agora o Botafogo Faz um jogo equilibrado Quando vai chegando Essa reta Final do primeiro tempo Os times ficam Um pouco mais nervosos Até porque é uma final Então saber Que não vai abrir o placar É uma coisa Que acaba assustando elas É natural Isso acontecer Mas acho que a gente Continua com um jogo Bastante equilibrado O Flamengo Aproveitando melhor As suas bolas paradas Isso é um fato Mas o Botafogo Trabalhando bem ali Pelo meio de campo Ainda assim Tentando explorar Um pouco o lado direito E eu acho que sobrou Uma mão ali Clara No rosto Da nossa Drica Lá vem Mayara Vaz Ajeitando trama Xai Foi cruzar Fechado demais Ela mesmo fica frustrada Porque ela sabe Que dava pra fazer melhor Mas o Botafogo chegou Sai pro jogo A goleira do Flamengo Bárbara Pelo centro Quem pede É a Taísa Girou trama Na direita É pra Duda Que domina Tentou na frente Pra Gisele Devolveu pra Duda Vem passeando No campo A camisa 10 Do Flamengo Passou por duas Entrou na área Aí Karen Já brincou demais Duda Karen chegou por baixo Pra fazer o corte A Duda recebeu a bola Na intermediária Defensiva E foi levando Levando Muito espaço Muito espaço Pra uma jogadora Que tem qualidade Inclusive já jogou Na seleção brasileira Então a Karen Falou dentro da área Não A gente já tava falando Da Duda Na questão defensiva Mas o papel dela É esse daí Então a gente não pode Deixar tanto espaço Assim E a Karen mostrou Por que Tá sendo destaque Do Campeonato Carioca 39 Todo mundo de olho aí Todo mundo de olho aí É no pé direito Da Darlene Cobrança de escanteio Pro Flamengo Colocou na curva Na marca do pênalti Tá no jogo aéreo A cabeçada Vem Centro da meta Yasmin De novo O que o Flamengo Procura A camisa 3 A camisa 27 Melhor dizendo A Thaís Regina É algo impressionante Ela é boa No jogo aéreo E os escanteios E as faltas São todas Na direção dela Então tem que reforçar Essa marcação E o Botafogo vai Com Kellen Abre na esquerda Pra Drica Passa Foi curto Curto o passe Vem bola pra Shai Pra Kellen Dominou e se mandou Pra individual A marcação dobrou Pra cima dela Ela deixou pra Shai Shai cruzou Pra Drica Tá na águia Passa por ela E aí não tem ninguém Do Botafogo na sobra Quem chegou Foi a camiseta 7 Darlene Que tá caída No gramado Adriele Reclamando ali De uma dor Na região ali Do pescoço Como se alguém Tivesse largado O braço Pra cima dela A gente falou Que não tinha ninguém Na sobra E geralmente Adriele Ela faz essa movimentação Então precisaria Ver um pouquinho Mais aberto Pra gente entender O que aconteceu Ela tá muito irritada Exatamente Inclusive ela já fez gols Pegando esse rebote Exato A camiseta 3 Mesmo A Daiane Captando o Flamengo Ela que é o alvo Nesses lances E nas últimas duas jogadas Ela conseguiu o cabeceio Na primeira Ela fez a falta Na Jana Ok Na segunda Ela conseguiu Cabecear Na direção do gol Aí tá saindo Pra ser atendida Do lado de fora Do campo Adriele A gente observa ali O Glaucio Naquela conversa Na busca Da evolução do time Essa reta final De primeiro tempo Voltou a dar Uma desandada Os extremos O início do primeiro tempo E o fim do primeiro tempo Um pouquinho mais De Flamengo Eu acho que isso tem muito A ver com a questão emocional Mesmo O sistema nervoso O jogo vai acabando Essa primeira etapa Vai terminando A gente fica um pouco mais Mais nervoso E o Flamengo Também vai vir Numa crescente É lógico Tá jogando em casa Já dá pra entender Já dá pra recuperar Um pouquinho O que perdeu ali No meio do jogo E agora vai tentar Aí Essas sobras Tá vendo Que é o que tá acontecendo Chute de fora Gol do Flamengo Aos 41 e meio O Flamengo Já tinha feito Vários chutes De longa distância Vários deles Subiu muito E aí O da Darlene Subiu E na hora que caiu Pegou a Yasmin Adiantada A bola caiu Dentro do gol O Flamengo abre o placar 41 dessa que é a primeira etapa A gente falava Do crescimento do Flamengo Nesse momento do jogo Finalização de rara felicidade Bem de longe E aí pegou A Yasmin De surpresa O Flamengo abre o placar Na Gávea Tá 1x0 E o Botafogo Vai ter que buscar Maíra Vai ter que buscar Cadu a gente tava falando muito Eu ia concluir a fala Exatamente sobre isso Como o Flamengo Vinha nessa crescente Arriscando muito De fora da área Isso é muito necessário Não tem como A gente também Ficar num jogo Que tá muito truncado Sem dar um chute de fora O Botafogo Tá bem no jogo Tá bem na partida Não é necessariamente Pra entrar em desespero Entendo que é a final Mas o Botafogo Precisa aproveitar melhor O que ele tem de melhor Que são A Mayara vai jogando de fora É a própria Drika Que consegue Ter uma movimentação Aqui pela esquerda E tá um pouco Mais na dela ali Tá se movimentando Um pouco menos Acho por conta do campo E olha a passagem No Botafogo Isso tem que acontecer Esse toque curto Mas a gente precisa jogar Essa bola na área E chutar de fora também E eu acho que foi isso Que faltou até agora Não é uma incompetência É apenas saber Medir melhor O que a gente pode fazer Dentro da área do Flamengo Quando a gente tá com a bola E isso tá faltando Um pouquinho pra mim Uma agressividade Talvez Uma agressividade Se a gente tiver Se a gente vai ser arriscado Um pouquinho mais Isso poderia não ter acontecido Enfim Em relação ao Yasmin Acho que é natural A bola tava muito longe Então acho que ainda é natural Ela tá adiantada Não é uma questão da gente Só passar o pano Pra jogadora Mas isso faz parte A Bárbara fez isso Várias vezes E agora a gente deu O azar Então o Botafogo Precisa arriscar E aproveitar aí Quem sabe vem o empate É isso É bola aérea Joga na área Vamos ver Bota na confusão É no pé esquerdo da Xai Pode pintar o empate Agora seria uma ótima Pra ir pro intervalo Com o jogo empatado De novo Xai Pé esquerdo na bola Na curva Na pequena área A bola tá no alto Ficou viva Corta a Bárbara Corta também A zaga rubro-negra Voltou bola pra Xai Vai tentar individual Foi marcada Caiu Pediu a falta Darlene ganhou E vai puxar contra-ataque Lá vem o Flamengo Lá vem a Cris Lá vem a Adriele Não pode fazer a falta Cris Bateu o gol do Flamengo 2 a 0 Flamengo No contra-ataque Em altíssima velocidade A falta A falta era pro Botafogo A sobra A Xai foi desarmada Aí o Botafogo Tava todo no ataque Com as suas zagueiras Mesmo jogando com 3 zagueiras As 3 estavam na área Pro lance aéreo Não funcionou Pro ataque Funcionou pro Flamengo No contra-golpe E o detalhe né A jogadora Que tava marcando Era a única amarelada Do Botafogo Que era a Adriele E ela ficou naquela condição Do tipo Se eu faço a falta Eu vou expulsa E piora Ela marca Sem tentar muito contato Quando entra na área Então aí que ela para o contato E o Flamengo Se aproveitou do contra-golpe 2 a 0 A gente vê a movimentação Da Adriele Inclusive Ela tenta apoiar No ombro da jogadora Ela encosta e tira Mas ela tira Ela bota a mão Mas lembra que não pode E ali Falta muito Essa questão da comunicação Sim da zaga A gente tem 3 zagueiras ali A Adriele não é uma zagueira Então faltava assim Estava muito espaçado E mais uma vez Agora né A Yasmin Ela fica muito exposta Sem saber o que ela vai fazer Você vê que ela tem uma dúvida Ali em relação Ao que ela pode fazer Mas entende também Essa questão da Adriele Então ela tem que tentar sair E vem o Botafogo Lá vem Kellen Bora Botafogo Entrou na área Adriele Tentou o drible Foi desarmada E aí tem falta A falta na Adriele A Duda reclama Você tinha dito Que a Duda Já estava com a cota dela De faltas Vencida Você tinha prometido Ó Fez lá Fez cá Você acabou Se ela entendeu Que houve falta da Duda Dentro do que prometeu Tinha que punir a Duda Com um cartão 45 e meio É falta pro Botafogo Será agora A Xai Vamos rever o lance Falta É a perna direita da Duda Suspende Adriele Por mais que a esquerda Fique com a bola Depois na sequência do lance Pediram Falaram E avisaram Que teria gol De falta da Xai 46 Já estamos nos acréscimos Vamos a 48 No primeiro tempo É a Xai Com a falta descaída Pro lado direito Bora Xai Golzinho agora Por cima da barreira Naquela tua qualidade De perna esquerda Com penetrada a Xai O torcedor alvinegro Faz figa Na expectativa Por esse gol São quatro jogadoras Do Flamengo Na barreira E tem uma quinta Que tá na barreira Mas não tá do lado Das companheiras Xai Pé esquerdo Subiu Foi embora Alta a cobrança da Xai Tirou da barreira Tirou do gol também A bola sai pela linha de fundo Em tiro de meta Agora O Glaucio Tem um problema Vai pro vestiário Perdendo por 2x0 Ao que tudo indica Ele tem três zagueiras Ele pode ser Que disfarça Esse sistema E vai ter que se mandar Pro ataque É Eu acho que A tendência Agora É pensar Só no ofensivo A gente tá com o placar De 2x0 É uma final O Botafogo vai precisar Se expor um pouco Pra melhorar Essa questão Ofensiva Arriscar um pouco mais Talvez Quem sabe Com a entrada da Japa Ou da própria Maísa Ver o que a gente Consegue fazer Né Porque o Botafogo Precisa se colocar Mas ser mais agressivo Como você tinha falado Eu acho que Isso que tá faltando Porque apesar do 2x0 O Botafogo não fez Um Primeiro tempo ruim É Agora a Nalon Chegou bem por ali Fez o recuo Não precisava marcar Essa falta Né Rejane A bola já tava Com a goleira Do Botafogo Enfim Mas Ela aproveita também Pra finalizar o primeiro tempo Apitou Terminou Fim de papo Fim de festa No primeiro tempo Flamengo vai vencendo A partida final Do Campeonato Carioca Feminino Pelo placar de 2x0 Lembrando que é jogo único Em caso de empate Vamos aos pênaltis Vamos ver agora O que o Glaucio Carvalho Tem pra falar pras meninas Pra na segunda etapa O Botafogo voltar Com uma outra cara Pra buscar é claro Um outro placar A gente vai pra pausa Na volta A Maíra Batista Analisa o que foi o primeiro tempo Projeta a segunda etapa E a gente segue falando aqui Na Botafogo TV A casa do torcedor Botafoguense Na internet Carregamos no peito A estrela Que está cravada Na história Do futebol mundial Escolhidos a viver Um amor Que não se compara A nenhum outro Um amor Que participa Das minhas escolhas E veste A camisa 7 Prioridade Na compra De ingressos Check-in gratuito Para os jogos Do Newton Santos Convidados com desconto E até 20% off Na Botafogo Store Isso não é um programa De relacionamento Isto é Camisa 7 Acesse Camisa7.botafogo.com.br E faça parte Dessa família No mundo acelerado De hoje Tudo muda O tempo todo Mas certas coisas São preto no branco E não adianta É tradição Quem tem história Não se leva pela moda É gente de verdade E seja onde for Uma coisa é certa Eu tô sempre bem trajado Um escudo Que é uma estrela Que brilha Incendeia Ah, você sabe É diferente Original do Rio de Janeiro Nasci pronto Pra mostrar Pro mundo inteiro Que aqui é Botafogo É o glorioso Mané No início Era uma estrela Solitária Mas seu brilho Nos atraiu E fez o nosso coração Bater cada vez mais forte Pouco a pouco Fomos entrando No mesmo ritmo Uma sinergia Absoluta Dentro e fora de campo Quando ninguém acreditava Nós estávamos lá Vibrando juntos A cada vitória A cada superação A cada grito de gol Chegou a hora É o nosso momento de brilhar Vamos juntos Botafogo Você faz o nosso coração Bater no formato De uma estrela Parimete A sua aposta Sortuda Carregamos no peito A estrela Que está cravada Na história Do futebol mundial Escolhidos a viver Um amor Que não se compara A nenhum outro Um amor Que participa Das minhas escolhas E veste a Camisa 7 Prioridade na compra De ingressos Check-in gratuito Para os jogos Do Newton Santos Convidados com desconto E até 20% off Na Botafogo Store Isso não é um programa De relacionamento Isto é Camisa 7 Acesse Camisa7.botafogo.com.br E faça parte Dessa família No mundo acelerado De hoje Tudo muda O tempo todo Mas certas coisas São preto no branco E não adianta É tradição Quem tem história Não se leva pela moda É gente de verdade E seja onde for Uma coisa é certa Eu estou sempre Bem trajado Um escudo Que é uma estrela Que brilha E incendeia Ah, você sabe É diferente Original do Rio de Janeiro Nasci pronto Para mostrar Para o mundo inteiro Que aqui é Botafogo É o glorioso Mané No início Era uma estrela Solitária Mas seu brilho Nos atraiu E fez o nosso coração Bater cada vez mais forte Pouco a pouco Fomos entrando No mesmo ritmo Uma sinergia absoluta Dentro e fora de campo Quando ninguém acreditava Nós estávamos lá Vibrando juntos A cada vitória A cada superação A cada grito de gol Chegou a hora É o nosso momento De brilhar Vamos juntos Botafogo Você faz o nosso coração Bater no formato De uma estrela Parimete A sua aposta Surtuda Carregamos no peito A estrela Que está cravada Na história Do futebol mundial Escolhidos a viver Um amor Que não se compara A nenhum outro Um amor Que participa Das minhas escolhas E veste A camisa 7 Prioridade Na compra de ingressos Check-in gratuito Para os jogos Do Newton Santos Convidados Com desconto E até 20% off Na Botafogo Store Isso não é um programa De relacionamento Isto é Camisa 7 Acesse Camisa7.botafogo.com.br E faça parte Dessa família No mundo acelerado De hoje Tudo muda O tempo todo Mas certas coisas São preto no branco E não adiantem É tradição Quem tem história Não se leva pela moda É gente de verdade E seja onde for Uma coisa é certa Eu tô sempre bem trajado Um escudo Que é uma estrela Que brilha E incendeia Ah, você sabe É diferente Original do Rio de Janeiro Nasci pronto Pra mostrar Pro mundo inteiro Que aqui é Botafogo É o glorioso Mané No início Era uma estrela Solitária Mas seu brilho Nos atraiu E fez o nosso coração Bater cada vez mais forte Pouco a pouco Fomos entrando No mesmo ritmo Uma sinergia Absoluta Dentro e fora de campo Quando ninguém acreditava Nós estávamos lá Vibrando juntos A cada vitória A cada superação A cada grito de gol Chegou a hora É o nosso momento De brilhar Vamos juntos Botafogo Você faz o nosso coração Bater no formato De uma estrela Parimete A sua aposta Surtuda Carregamos no peito A estrela Que está cravada Na história Do futebol mundial Escolhidos a viver Um amor Que não se compara A nenhum outro Um amor Que participa Das minhas escolhas E veste A camisa 7 Prioridade Na compra De ingressos Check-in gratuito Para os jogos Do Newton Santos Convidados Com desconto E até 20% Off Na Botafogo Store Isso não é Um programa De relacionamento Isto é Camisa 7 Acesse Camisa7.botafogo.com.br E faça parte Dessa família No mundo acelerado De hoje Tudo muda O tempo todo Mas certas coisas São preto no branco E não adiantem É tradição Quem tem história Não se leva pela moda É gente de verdade E sejam de for Uma coisa é certa Eu tô sempre bem trajado Um escudo Que é uma estrela Que brilha Incendeia Ah, você sabe É diferente Original do Rio de Janeiro Nasci pronto Pra mostrar Pro mundo inteiro Que aqui é Botafogo É o glorioso É o glorioso Mané A cada superação A cada superação A cada grito de gol Chegou a hora É o nosso momento De brilhar Vamos juntos Botafogo Você faz o nosso coração Bater no formato De uma estrela Parimete A sua aposta Surtuda Carregamos no peito Isso não é um programa De relacionamento Isto é Camisa 7 Acesse Camisa7.botafogo.com.br E faça parte Dessa família No mundo acelerado De hoje Tudo muda O tempo todo Mas certas coisas São preto no branco E não adianta É tradição Quem tem história Não se leva pela moda É gente de verdade E seja onde for Uma coisa é certa Eu tô sempre bem trajado Um escudo Que é uma estrela Que brilha Incendeia Ah, você sabe É diferente Original do Rio de Janeiro Nasci pronto Pra mostrar pro mundo inteiro Que aqui é Botafogo É o glorioso Mané No início Era uma estrela Solitária Mas seu brilho Nos atraiu E fez o nosso coração Bater cada vez mais forte Pouco a pouco Fomos entrando No mesmo ritmo Uma sinergia Absoluta Dentro e fora de campo Quando ninguém acreditava Nós estávamos lá Vibrando juntos A cada vitória A cada superação A cada grito de gol Chegou a hora É o nosso momento de brilhar Vamos juntos Vamos juntos Botafogo Você faz o nosso coração Bater no formato De uma estrela Parimete A sua aposta Sortuda Carregamos no peito A estrela Que está cravada Na história Do futebol mundial Escolhidos a viver Um amor Que não se compara A nenhum outro Um amor Que participa Das minhas escolhas E veste A camisa 7 Prioridade Na compra De ingressos Check-in gratuito Para os jogos Do Newton Santos Convidados Com desconto E até 20% off Na Botafogo Store Isso não é um programa De relacionamento Isto é Camisa 7 Acesse Camisa7.botafogo.com.br E faça parte Dessa família No mundo acelerado De hoje Tudo muda O tempo todo Mas certas coisas São preto no branco E não adianta É tradição Quem tem história Não se leva pela moda É gente de verdade E seja onde for Uma coisa é certa Eu estou sempre Bem trajado Um escudo Que é uma estrela Que brilha Incendeia Ah, você sabe É diferente Original do Rio de Janeiro Nasci pronto Para mostrar Para o mundo inteiro Que aqui é Botafogo É o glorioso Mané No início Era uma estrela Solitária Mas seu brilho Nos atraiu E fez o nosso coração Bater cada vez mais forte Pouco a pouco Fomos entrando No mesmo ritmo Uma sinergia Absoluta Dentro e fora de campo Quando ninguém Acreditava Nós estávamos lá Vibrando juntos A cada vitória A cada superação A cada grito de gol Chegou a hora É o nosso momento De brilhar Vamos juntos Botafogo Você faz o nosso coração Bater no formato De uma estrela Parimete A sua aposta Sortuda É isso pessoal Estamos de volta Aqui é a Botafogo TV Estamos com imagens Dos melhores lances Do primeiro tempo Lembrando que A transmissão Dessa final Entre Botafogo Flamengo E Flamengo E Flamengo No campeonato Carioca Feminino Estão sendo Cedidas Pela Flá TV Então em vários Momentos Você vai ver Uma puxada Um pouco maior Para o time Da Gávea Que é o mandante Do jogo E é quem está Cedendo as imagens Para a nossa Transmissão Intervalo 2x0 Flamengo Flamengo Conseguiu Na reta final Do primeiro tempo Crescer Em sua produtividade Fez 1x0 Quando a gente achava Que o 1x0 Já estava ruim Flamengo conseguiu Fazer o 2x0 E agora O Glaucio Vai ter um trabalho Muito grande Primeiro No aspecto psicológico Para levantar O astral Dessas meninas E segundo Que é muito importante No aspecto técnico E tático Mudar a cara Do jogo Para a gente Pelo menos Buscar um empate Lembrando que Se empatar Vai para os pênaltis Não é Maíra? É Eu acho que a gente vai Ter agora Para mais trabalho O Flamengo Pode recuar Um pouco mais E o Botafogo Vai ter que Se expor Um pouco mais Já que o placar Já está 2x0 Mas assim Eu arrisco dizer Que não é o retrato Em si do jogo Pode ser o retrato Se a gente parar Para pensar Em relação Ao risco O Flamengo Se arriscou Muito mais Chutes De fora da área Aproveitou melhor As bolas paradas Aproveitou melhor O fato Da gente já ter Ali Uma jogadora De marcação Amarelada Enfim Trabalhou bem Em cima da falha Defensiva Do Botafogo E do pouco aproveitamento Ofensivo Do próprio Botafogo Também O Botafogo Teve chances Equilibrou bastante Jogou bem Ali pelo meio de campo Mas foi isso A gente ficou tocando Trabalhando muito Essa bola no meio E esqueceu Que a gente precisaria Arriscar mais Se o Botafogo Tivesse arriscado a mais Talvez o placar Fosse diferente Então assim Eu não vejo como Um retrato Do que aconteceu Nos 45 minutos Mas eu acho De fato Um pouco mais justo No sentido De que Quem se arriscou Tomou mais iniciativa Acabou tomando mais iniciativa Foi recompensado Foi recompensado Assim A Bárbara goleira do Flamengo Não fez uma defesa Em chutes No máximo Ela interviu em cruzamentos E tal O Botafogo não conseguiu Chutar no gol Teve uma finalização Foi aquela bicicleta Da Drica Que não é um lance Assim que você diz Que quase saiu o gol Foi a única finalização Do Botafogo De resto Cruzamentos na área Que a zaga cortou Alguns cabeceios Que a bola ficou viva Por ali Então o Flamengo Foi um time com mais iniciativa Um time que Tentou mais Quis mais o gol Por mais que a gente saiba Que na prática As jogadoras do Botafogo Também queriam o gol Mas não tentaram Tanto assim O Botafogo faz sua troca Vem a entrada da Valéria Com a nove Na vaga da Jana Com a vinte e oito Desfeito o sistema Com três zagueiras O Botafogo agora Coloca três atacantes Era o que a gente Tava imaginando O Botafogo vai se expor Mas isso é ótimo Até porque o placar A gente tá perdendo De dois a zero E vai pra dentro Valéria Como a gente já tava falando aqui Em off Era uma ótima opção E enfim Vamos ver o que o Glácio Vai fazer Durante aí O segundo tempo Botafogo de futebol Pênalti na Drica No passe da Valéria Primeira participação Da nove Ela conectou Na ponta esquerda E o Botafogo Tem pênalti Com menos de um minuto No segundo tempo Começa um novo jogo Fala Maíra Não, já começa com emoção Né Cadu Não tem como A gente falou da Valéria A movimentação Primeira participação A gente consegue aí Uma penalidade E vamos com a Kellen Com a nossa artilheira Bora com a Kellen Pra mudar a cara do jogo Pra botar o Botafogo Início de segundo tempo Kellen Camisa 11 Artilheira na bola É a hora do gol O gol tá vindo E o Botafogo Tá chegando atrás dele Bora Kellen A árbitra demora Pra autorizar Vai autorizar a cobrança Kellen contra a Bárbara Lá vai o Botafogo Autoriza Lá vai Kellen Pé direito na bola Bateu É gol Gol Do Botafogo Kellen Camisa número 11 Cobrança de manual Cobrança perfeita Bola de um lado Goleira do outro O Botafogo tá vivo Vivíssimo Na luta pelo título Do campeonato carioca Kellen colocou No canto direito E o Botafogo Fez seu primeiro gol Agora no placar Da Botafogo TV Tá lá Flamengo 2 Botafogo 1 E um jogo aberto Uma final Sem estar decidida Fala Maíra Melhor momento Impossível Pra esse gol sair Início de segundo tempo Após a substituição Feita pelo técnico Glaucio E assim Cadu Eu acho que o Botafogo Não vai deixar eu falar Muito hoje não Viu Vambora Vambora Que assim seja Com uma outra postura O Botafogo Marcando adiantado Lutando pela bola Tendo imposição E pensando no jogo Como uma final Em vários momentos A gente via o Flamengo Com aquela dividida Um pouco mais pesada O pé um pouco mais firme E o Botafogo no segundo tempo Tá com esse pé firme Sim Tem que entrar com esse pé firme Tem que ser um pouco Mais agressivo Tem que ter uma postura De que quer ser campeão Né Cadu Não dá pro time Se expor Do jeito que tava se expondo E vem a Yasmin Boa Yasmin Quase que eu não respiro Hein Cadu Aqui Quase que eu não saio É Fico preso Aí Yasmin Deu um chutão Nosso câmera Dormiu um pouquinho Mas a bola volta Com o trabalho Do Flamengo No meio campo Cris Autora do segundo gol Do Flamengo Essa camisa oito Bola na Duda Da Duda Na Thaisa A abertura feita É pelo lado esquerdo Passou pedindo bola A Juscinara Pediu e recebeu Cruzamento feito Jogou na área Faz o corte a Xai Bola tá viva A finalização Que vem de fora da Duda Desvia na Adriele E sai pela linha de fundo Quatro minutos Estamos chegando agora No segundo tempo Pra quem precisava Vamos rever o lance Eles tão aí Como a Flá TV É quem faz a transmissão As jogadoras reclamaram muito Do pênalti ali Da Gisele Pra cima Da Drica Posso ser sincero? Se fosse contra o Botafogo Eu ia achar que não foi Sendo bem franco Ela Eu acho que começa também Um pouco ali De fora da área A movimentação do braço A gente teve uma movimentação No braço ali No primeiro tempo também Que acabou não sendo falta Achei bem parecido Cruzamento que vem Tá no alto Sai as mentiras de soco A bola volta Pro Flamengo Pela direita Jogada na área A bola tá viva Alivia Bruna Tira o perigo dali Bora Mayara Deu drible Caiu Tomou a falta A arbitragem agora Mandou seguir Faz o corte Adriele Se esforça muito É uma guerreira Mas a bola volta Pro Flamengo ainda Com a Daiane Empurrou longa Na Jucinara Lado esquerdo O cruzamento Vem Vem alto Na segunda trave A finalização Vem perigosa Yasmin Centro da meta Pega e não dá troco Segundo tempo Ficou aberto Ficou jogo franco Tiroteio Lá e cá Não E com menos uma zagueira Era o que a gente tava falando Botafogo iria se expor Mas coloca uma atacante Então É saber também Fechar um pouco ali O meio de campo Em alguns momentos E fazer mais gols Essa é a ideia do Glaucio Acredito eu E boa bola do Botafogo Lá vem Drica Lá vem Bota Tentou um passe No meio Pra Maiar Acabou cortando a zaga Vem Jussantos Lá vem na esquerda Pra Kellen Recebeu Tentou um chute de fora Foi amortecida A bola No meio do caminho Caiu no canto direito Pra Bárbara cobrar Recuperar Cinco e meio O Botafogo já deu No segundo tempo Dois chutes Na direção do gol Um foi o gol Esse foi agora Um lance de defesa Mas o Botafogo Já com uma postura Diferente Deve ter rolado Aquela bronca Do Glaucio Aquela bronca Nas meninas em campo E não tem jeito O técnico Quando vê o time Não funcionando Tem que dar Aquela chacoalhada E o Botafogo Vem de novo Vem pelo lado esquerdo Pediu bola Maiara Tentou o drible Foi desarmada Na boa Na bola E ela fica com o Flamengo Na frente Quem pede É a Crivellari No centro Pra Darlene Nalon vai a luta Chega fazendo corte A Xai É a remisso manual Que fica com o Flamengo Lembrando que o jogo Está sendo realizado Na Gávea A sessão das imagens É do Flamengo Da Flá TV E jogo com um final Jogo único Ganhou É campeão Empatou Vamos aos pênaltis E o Flamengo Joga em casa Esse jogo decisivo Por conta da melhor Campanha Na primeira fase Vem trabalhando O Flamengo Com Duda Começou mais atrás Bola pra Daiane A Drica aperta Quase quase A Drica rouba Lá vem Daiane No meio Vem pra luta Na boa Na bola Ju Santos Na Drica Na Drica Ela viu a Drica Lá vai Drica No Manamano Se inverter Tem perigo Antes dela chegou A Thaís Regina Perfeita na cobertura Na jogadora do Flamengo A Drica apertou A Bárbara E o Flamengo Sai pro jogo Darlene Autora do primeiro gol Do Flá Toca sua bola O Flamengo Na meia esquerda Inverteu E deu no pé É bola do Botafogo Na Valéria Kellen pediu O Botafogo Vem pro ataque Lá vem Kellen Pé direito No chute Centro da meta A Bárbara pega 7 e meio De um segundo tempo Onde o Botafogo Agora joga É Segunda bola Que a Kellen Tenta ali de fora Primeira acabou Batendo um pouco Antes do gramado Essa de novo O Botafogo Precisa arriscar Se não arriscar A gente não consegue Fazer gol Então Eu consigo ver Uma equipe mais agressiva Apesar de alguns momentos O Flamengo Tentar Ali aparecer Mas isso tem a ver Com a gente Ter tirado Uma zagueira Isso é normal Mas assim É se manter No campo de ataque E arriscar De fora da área Lá vem E a gente lembra Fica com a goleira No segundo tempo Bem mais animado Deu uma melhorada No astral Like no vídeo Bora aí Manda sua mensagem Participe com a gente Recuperação de bola É do Botafogo Maiara Vaz Abertura para Bruna Ficou apertada Ela recuou para Nalon Dá Nalon para Karen Dá Karen na Bruna A tranquilidade do Botafogo Para sair jogando Só que aí Agora foi tranquilidade demais E a bola voltou Para o Flamengo Com Duda Marcação dobrou A Duda vai levar Para o fundo Tentou o drible Adiantou demais Saiu ela Saiu bola Saiu tudo Pela linha de fundo A gente vê uma movimentação Aqui né De marcação Do Botafogo Uma preocupação maior Já que agora a gente tem Menos uma zagueira Mas o Botafogo consegue Opa O Botafogo consegue Uma falta ali Claríssima né Ó Cadu Claríssima Eu não terminei De raciocínio aqui Mas assim Foi o braço E não deu falta Empurrão com tudo Assim Para mim Esse lance aí Foi muito mais claro Que o pênalti Para ser sincero Exatamente Vai entender a arbitragem Foi pertinho do auxiliar Que poderia ter marcado também Não E foi exatamente na hora A câmera mostrou Perfeitamente bem O braço ali Mas agora o pessoal Da Flá TV Não vai repetir né De jeito Agora eles não vão querer Vai tocando bola O Flamengo Com a Camisa Eu achei falta na chave Cadu Desculpa te atropelar Essa outra falta agora Mas eu achei que foi falta aí sim Foi na chanel Foi na Valéria Desculpa É o jogo tá seguindo né A arbitragem tá Deixando o jogo seguir Agora o Glaucio tá reclamando O pessoal da Comissão Técnica do Botafogo Também Querendo iniciar o atendimento Querendo iniciar o atendimento ali na Valéria É eu confesso que eu achei uma Uma movimentação ali Uma chegada um pouquinho mais forte E ali ela vai autorizando a entrada dos membros do departamento médico do Botafogo Mas parece que tá tudo bem com a Valéria Mandar um abraço pro Luiz Felipe É grande Luiz Felipe Morador da Piedade Mandando mensagem Um abraço pro Cadu e pra Maíra Vamos Botafogo Vamos virar Abraço Luiz Valeu Luiz Felipe Um grande abraço pra ele Tô sabendo que reta final de ano aí tem que dar estudada hein Luiz Felipe Você tem que pegar os livros aí Os cadernos e a luta hein Esse negócio só ficar no Playstation aí não é vida não hein Nas férias quem sabe Vai tocando bola o Flamengo no seu campo de defesa com 12 Da segunda etapa Daiane Pra Jucinara Toca a bola o Flamengo Bola que volta pra Taísa Gira a jogada Aparece Taís Regina Ó apertando o Botafogo ali Marcação dupla Aí começa mais atrás a Daiane com a Bárbara Aperta, aperta essa daí Aperta essa daí Se roubar a bola no campo de ataque fica pertinho do gol Flamengo se livrou bem Jucinara Vem trabalhando pelo lado esquerdo a Isadora Lançamento é pra Duda Chegou a Karen A Duda ficou com ela Ajeitou no meio É o chute de fora Vai lá embaixo Yasmin E fica com ela A gente tem que tomar cuidado com essa parte defensiva Viu Cadu Eu acho que se a gente for parar pra pensar O Botafogo se expõe um pouco Mas ao mesmo tempo a gente tem a Adriele Que tá com o cartão ali E ela acaba sendo essa principal marcadora Como a gente falou no primeiro tempo Então por mais que seja a nossa grande capitã Nossa grande jogadora Eu acho que é bom a gente começar a repensar ali O que a gente pode fazer na posição da Adriele Porque ela tá ficando muito sozinha em relação à marcação E ela nem pode apertar tanto Não pode Afrouxa muito E o Botafogo fica mais exposto Lá vem a Drica Abertura pra Kellen Na ponta esquerda Vai entrar na área Antes dela chega a Gisele Faz o corte e joga pra linha de lado O Botafogo já dando uma outra cara pra esse jogo Foi uma transição melhor né Isso Bola no pé Tentativa de passe Pra entrar na área Kellen Autora do gol do Botafogo Lá vem a artilheira Botou na frente Ganhou Entrou na área Cruzamento pra Drica Maiara faz pé direito Bateu Fora Inacreditável Com direito a corta-luz A Maiara recebeu Ela, a bola e o gol Jogadaça da Kellen Lindo corta-luz da Drica Maiara Camisa 30 Mas poderia ser a 10 Colocou muita curva na bola Saiu à esquerda da Bárbara A chance era clara O empate tava ali Mas o Botafogo perdeu É, na primeira etapa da partida A gente falou muito sobre essa potência Da Maiara vai fora da área E lógico, dentro da área também A Maiara é uma ótima jogadora Tem um chute Enfim, tem muito potencial Mas ali, talvez o nervosismo Tenha dado uma balançada Porque foi um grande momento Do Botafogo Uma grande chance Mas assim O empate tá chegando Cadu, o Botafogo Muito melhor no ataque Do que no primeiro tempo Tá melhorando Tá melhorando A sensação que eu tive É que a Maiara tentou Tirar demais da goleira Do tipo Vou botar bem no cantinho E aí há o risco De você tentar Colocar muito no canto Lá vem Contra-ataque Lá vem o Flamengo Crivellari pede Gira Recebe Inverte trama Na direita Pra Gisele Vem bola ainda Pra Cris Lançamento feito Pra Gisele Tá na área Chute cruzado Olha o perigo A bola passa por todo mundo E vai embora Flamengo chegou De forma bem perigosa Ainda bem que a Isadora Nessa tentativa de carrinho Não conseguiu chegar É a bola que passou ali Por muito perigo Mas não tem jeito Pro que estava O Botafogo precisava se abrir E vai agora Ter mais chances E vai gerar mais chances Ao adversário É um cobertor curto Não tem como você atacar Com muita qualidade E defender com a mesma qualidade Que metáfora maravilhosa Gostei Cobertor curto Achei sensacional Quando você cobre a cabeça Você descobre o pé Quando você descobre o pé Você descobre a cabeça Não tem muito jeito Eu achei muito bom De verdade Mas é isso Acho que o Botafogo Tudo bem A exposição Mas a gente precisa ser mais Efetivo Essa é a palavra Colocar um pouquinho Essa bola ali Chutar Acertar esse chute Tirar menos da goleira Quem sabe E a gente vai conseguir Empatar o jogo tranquilamente A questão é Como vai fazer Isso acontecer E estamos Lá vem a Valéria Tentou o passe de calcanhar Para a Adriele Chegou a zaga E fez o corte Bem Nalon Bem Nalon Bola está viva ainda Três do Botafogo O passe foi forte A Chay tentou Mas acabou colocando Muito veneno na bola Vem bola agora Ficaram várias jogadoras Do Botafogo No campo de ataque E na sobra Vem a Cris Tentou a inversão De trama na esquerda Para a Isadora A marcação chegou O passe atrás Tabelinha feita Lá vem Duda Pé direito Fora Cara a cara Também a Duda Chutou pela linha De fundo Flamengo chegou Com muita liberdade A Duda teve muita liberdade Mais uma vez E assim Dentro da área do Botafogo A gente tinha ali Jogadores na defesa Mas ela conseguiu Dar uma enganada Ali na gente Enfim Não pode deixar Essa liberdade toda Apesar da exposição Lá vem Chay Abrindo bola Para a Mayara Vaz Que já conecta Para a Kellen O Botafogo vai Estou indo junto Lá do esquerdo Kellen Pedalou Levou no fundo Vai cruzar Para trás Para a Valéria Passa por ela Não passa Pela Thaisa E joga a bola Pela linha de lado Arremesso manual Já cobrado O Botafogo tem pressa Tem que ter Mayara Vaz Driele pede Quem recebe mais atrás É a Nalon Cruzamento Que é feito Chega a Tainara E corta Ou melhor Jucinara Aparece para cortar E a chuva Que está caindo Lá pelas bandas Da Gávea Zona Sul do Rio de Janeiro Está se aproximando Da Tijuca Onde fica a sede Da Live Sports Que fique tudo bem Tanto lá Quanto cá Porque o trovão Que chegou para cá Já assustou Queria avisar Ao Belula E a galera Da Live Sports Que qualquer coisa Eu tenho que ficar por aqui Tá bom Não vai ter como Voltar para casa Já separa um colchão Aqui Niterói A gente vai revendo Na primeira etapa Estavam Dando uma conversada Já deu para ver Que a Darlene gosta Gosta da resenha 18 e meio Segundo tempo Karen Jogou na frente Procurando a Valéria Bora Bruna Chegou antes do que ela A Isadora A Bruna marca na boa Sem fazer falta Para roubar É bola com a Adriele Tenta a jogada individual Boa chegada da Adriele Pediu a falta A árbitra Falou que não A auxiliar também É lateral Que o Flamengo cobra Atenção Em quinta-feira tem Botafogo e Fortaleza Fortaleza e Botafogo No Castelão E aqui em áudio Na Botafogo TV A primeira de cinco Finais que o Botafogo Tem no Campeonato Brasileiro E você vem para cá Para acompanhar comigo Com o Gabriel Macieira O Gabiru Com a Júlia Camacho Com todo o nosso time Inclusive mandar um beijo Para eles Ontem eles estiveram juntos Na classificação Do Botafogo Para a final Do campeonato Que é o torneio Guilherme Embry Botafogo passou Pelo Fluminense Aí é falta Não tem muito como fugir A Drica acabou fazendo a falta E é para o Flamengo Estamos chegando agora Daqui a pouquinho Vai rolar o tempo técnico Já dá para a gente adiantar Essa pergunta para você O Maíra Mexe o Glaucio Está na hora de dar Uma outra leva De substituições A primeira leva Que foi com uma só Foi a que deu uma mudada Na cara do jogo Mas agora tem que tentar Mudar o jogo de novo Não é Eu acho que o Flamengo Já conseguiu entender O que o Botafogo Estava se propondo a fazer E o Glaucio Precisa mexer sim Acho que a entrada da Japa Por exemplo Ali no meio Seria crucial Seria uma boa opção Talvez a própria Tracy Acho que a gente tem que começar A pensar melhor Assim De cuidar um pouco Do meio de campo Trabalhar essa bola E continuar Claro com esse poder ofensivo Mas eu acho que precisa mudar A gente estava falando aqui Da questão da Adriele Amarelada Ela é muito importante Na marcação Mas também fica muito difícil Para a gente Com menos uma zagueira Em relação ao primeiro tempo Enfim O Glaucio Ele vai precisar Pensar melhor Nesse equilíbrio Já que A gente melhorou Ofensivamente O que eu posso fazer No meio de campo Também Para não deixar O Flamengo Tão livre Eu acho que Seria uma boa opção Não vou arriscar tantas Mas eu acredito Que a Japa Ela vai ser uma opção Talvez a própria Tracy Para conseguir Dar uma Englobada melhor Ali nesse meio de campo A gente precisa trabalhar A bola ali também Não adianta a gente Atacar tudo Cadu Que a gente consegue atacar E só trabalhar Tipo no ataque Contra a defesa Acho que Tem que passar pelo meio Acho que está precisando Acho que a gente já passou Dessa fase De rifar a bola Teria que ser no primeiro tempo Para a gente tentar Mais alguma coisa É, talvez assim Se o placar ficar 2x1 Lá para os 38 40 do segundo tempo Aí você vai Para o tudo ou nada Aquela ligação direta Esquece um pouco O meio campo Mas ainda tem tempo Para isso A gente vai observando O Glaucio Conversando ali De forma bem específica Com as jogadoras E a gente rever O gol de pênalti Da Kellen Que tranquilidade E mostra Uma diversidade Da forma De bater o pênalti Contra o Vasco No jogo Que o Batafogo Classificou Ela bateu rasteiro No canto direito Hoje ela já botou A bola alta Também no canto direito Da goleira Mas de uma forma Bem diferente E quando a jogadora Ela acaba tendo Essa condição De ser a batedora De pênalti Ela fica visada Pelas goleiras adversárias Então você tem que ter Maneiras distintas De bater o pênalti Para não ficar manjada E a Kellen parece que tem É, isso também faz parte Da evolução Que a gente estava falando Em relação A primeiro tempo Como a goleira Se conecta ali E dialoga com A sua zaga Ou com a saída de bola Acho que isso também Faz parte dessa evolução O estudo O treinamento O diferencial Que essa jogadora Precisa ter E a Kellen Tem feito isso Durante todo o campeonato Carioca A primeira etapa Que a gente fala Que chama de Guanabara Assim como é no masculino Enfim, ela fez Um ótimo campeonato Até agora A dupla Ela e a irmã Então eu acho Que é interessante A gente ter essa versatilidade Vindo de uma jogadora Que é um Um grande potencial Assim, ofensivo Lógico, né? Dentro do Botafogo Que eu gosto muito Da Kellen Por aqui, viu? Com certeza Vambora, gente Temos 513.953 inscritos Faltando menos de 50 Pra gente chegar a 514.000 inscritos Um número redondo Bora chegar lá Bora contar com a galera Que dá esse apoio Ao futebol feminino As gloriosas Bora chegar lá então Então conto com vocês Faltando 47 inscritos Pra chegarmos à marca De 514.000 inscritos A Botafogo TV Tá crescendo E a gente conta com a nossa turma Dando audiência E se inscrevendo por aqui É isso, pessoal E um detalhe importante, né? Que tem que ser salientado Dos jogos anteriores Contra o Vasco Na partida de ida Da semifinal O Vasco abriu 2x0 O Botafogo buscou o 2x2 Na segunda partida Contra o mesmo Vasco O Vasco não chegou a abrir 2x0 Mas o Vasco ficou duas vezes Em vantagem Fez 1x0 O Botafogo buscou Fez 2x1 E o Botafogo buscou Então, além da qualidade técnica Além de tudo que esse time tem A palavra resiliência Também anda ao lado, né? Então, o cenário pra hoje Trava 2x0 Tá 2x1 Se apegar a esses fatos aí também, né? Na fase anterior Contra um outro adversário Que ficou em vantagem O Botafogo não desistiu E buscou É, eu acho que isso também É reflexo de um trabalho Psicológico mesmo Emocional Que é muito bem feito, né? Um alô aí pra psicóloga do Botafogo Uma grande profissional, né? Nesses momentos a gente precisa falar Mas isso é verdade, viu? Como que o Botafogo Toda a equipe Junto com o Glaucio, né? Conseguem trabalhar bem Essa questão emocional E que seja assim hoje Contra o Flamengo também E repita hoje Que faça também Como fez contra o Vasco Vem trabalhando A equipe rubro-negra Faz o corte a Karen Fica com a bola No meio do caminho A Cris Boa, dividida Quase, quase a recuperação De bola da Drica Quase a Valéria também Conseguiu sair pro jogo Aí a árbitra tá marcando Falta Que nem precisava, né? Acho que falta um pouquinho De malandragem Pra própria árbitra Já tava levando vantagem A jogadora do Flamengo Olha o tempo que se perde Né? Com um lance E aí o pessoal Que faz as imagens Da transmissão Lá na Gávea Da Flá TV Destacando um lance De um atleta rubro-negra A Duda Lá vem a Juscinara Lançamento feito Ainda bem que não teve domínio E mesmo se tivesse Já estava impedida Por ali A atleta do Flamengo Mesmo assim Vamos tomar cuidado, hein? Pediu impedimento Pelo amor de Deus Ai Era o que sobrava, né? Eu falo um pouquinho Era o que sobrava Pediu impedimento Porque já não tinha mais jeito Vem trabalhando o Botafogo Com a Ju Santos Tentou a inversão Não foi boa Ficou com a Duda Ai a bola é tranquila Vai sobrar pra Yasmin Recolocar o Botafogo Ao ataque Cinco mil aparelhos conectados Mais de cinco mil aparelhos conectados Já passamos de dois mil e cem likes Estamos numa boa proporção Quase metade da galera Que tá com a gente Já deu o seu joinha no vídeo Vem trabalhando a Isadora Bola que volta Quem faz o corte é a Karen Pra Valéria Fez a aparição Tirando de cabeça a Daiane Perde e ganha E a bola fica com a Driele Inversão da Karen pra Shai Shai mata no peito e trabalha Na Kellen É, na Mayara Vaz antes Recebendo no campo de ataque Agora sim na Kellen É, jogada perigosa Quando parte pelo pé dela De novo pra Mayara Cruzamento pra Valéria Ajeitou de cabeça pra Drica Dominou Tentou a bicicleta Essa aí ficou fraquinha Nas mãos da goleira do Flamengo A Bárbara A Drica gosta de uma bicicleta Numa jogada acrobática Não, ela gosta Ela treina bastante Inclusive Essas jogadas assim É uma boa jogadora Acho que A gente precisa trabalhar melhor Esses lados Como aconteceu agora ali né Pelo lado esquerdo Botafogo tá chegando Mas voltou a ser um pouco Menos agressivo É, eu tô sentindo falta Um pouco da Do Glaucia E talvez nessa conversa Ele tenha optado Por esperar um pouco né Por falar individualmente Com as jogadoras Mas eu acho que de fato A gente tá precisando De algumas substituições Como eu falei mais uma vez Da Japa Talvez a própria Elisa Entrar nesse jogo A 3 E acho que a gente precisa Dar uma mudada ali Do meio pra frente Pro Botafogo Se tornar mais agressivo Agora a árbitra Para e marca uma falta Da Kellen Que eu não vi E pra mim Nesse momento do jogo Não só pelo gol A Kellen é quem consegue As melhores jogadas né Ela trabalha pelo lado esquerdo Dribla com muita facilidade Criou a jogada Que era pra ser De gol Da Mayara Weiss Que por pouco não foi Então acho que o Botafogo Pode trabalhar com a Kellen Mais à esquerda Pra buscar esse espaço Vem no jogo aéreo Faz o corte analon No peito da Adriele Muita qualidade Tentou o passe Ficou interceptado No meio do caminho Pela Taísa Lá vem Taísa Lado esquerdo Do ataque do Flamengo Empurrando pra Isadora Vai entrar na área Ela contra Bruna Fechou bem a porta Bruna Aí a Bruna Tenta a roubada Dá aquela chegada Um pouco mais firme Taísa Na área Pra Crivellari Ajeitou pra trás Chega ela Xai Dá um chutão Tira a bola dali Joga pela linha de lado Cadu Você tava falando Nesse posicionamento Da Kellen Não sei se Deu pra perceber né Mas no primeiro tempo A gente tinha a Kellen Um pouco mais centralizada E a Drica Caindo um pouco mais Pela esquerda Nesse segundo momento Essa troca Vem acontecendo melhor E a Kellen consegue Distribuir melhor Essa jogada ali Pelo lado esquerdo E a Drica Centralizando Talvez correndo Um pouco menos Pra ela conseguir Efetivar melhor Essa jogada Pro gol Então isso também É uma característica Da Kellen Lógico do time do Botafogo Mas a Kellen Ela faz muito bem Essa transição Um pouco mais centralizada Pro lado esquerdo E falta duro Cartão amarelo Cadê Chegou na hora né Na verdade já passou da hora Aí a Jucinara Camisa 87 Deu uma pregada Na Maiara Vaz A arbitragem viu E marcou São dois amarelos no jogo Pra Adriele Do Botafogo E também pra Jucinara Camisa 81 Do time do Flamengo 25 Segundo tempo Quando vocês ouviram 87 Entendam 81 Né A Jucinara Não 87 Vem trabalhando O Botafogo Com ela Com a Kellen Na lateral esquerda Da área No passe atrás Vem bola pra Xai Foi desarmada Pela Duda Falar um negócio Pra vocês hein A Duda é chata né Ataca Marca Rouba a bola Faz passe Camisa 10 Do Flamengo Parece que tá Onipresente Foi lá e bloqueou A nossa Xai 25 2x1 Não é bom No mínimo Um empate Pra levar pros pênaltis A bola é Do Flamengo ainda No trabalho No campo de defesa Da Daiane Aperta a Maiara Aperta também Pela direita A Valéria Ó a Bruna Não roubou Vem bola O Flamengo Na meia esquerda Taísa Chega na Crivellari Inverte sua trama Trabalha com a Darlene Na lateral direita A bola é do Flamengo Ainda com a Duda Nalon Vem por baixo Vem bem Faz o corte Ta firme demais A nossa Quarta zagueira Bem demais No jogo Mantendo um nível alto Ao lado da Karen Nessa linha defensiva Vinte e seis e meio Vinte e seis e meio Bola na Darlene Bola que volta ainda Pra Duda Que começa de novo Com a Darlene Roubada boa Da Maiara Pra Kellen Na velocidade ela vai No lançamento feito Pra Valéria Antes deles Antes dela Chega a Dayane E faz o corte Essa bola vai ficar limpa Ju Santos Tentou o domínio Bateu no braço da Ju E a arbitragem viu Vem mexida em dose tripla Pela minha impressão ali Quando a câmera passou São três mesmas As atletas que virão No Botafogo Vamos começar Tá saindo já Com a vinte e um No time alvinegro A Drica Essa Essa Placa aí Não tá funcionando não Aí Aí sim A Tainara entrou Com a dezoito Saiu a Bruna Também Ela levantou Uma Uma placa só E já fizeram As três mexidas Daqui a pouco A gente atualiza Mexida a mexida A Vânia entrou Com a vinte e seis Me parece que No lugar da Bruna Vamos ver a outra Mexida né Porque A Tainara entrou Com a dezoito Na vaga da Drica Com a vinte e um E tá faltando uma Pra gente pagar A quarta árbitra ali Não levantou Agora ela tá levantando E a nossa câmera Não tá lá Daqui a pouquinho A análise da nossa Maíra Batista Lá vem Jucinara Do lado esquerdo Vem pra dividir Da Vânia hein Chegou com gás danado Primeira participação Dela chegou junto Pra dividir As duas mexidas Que a gente tem Anotadas aqui né Vânia e Tainara Entrando nas vagas De Bruna e Drica Gostou? Não gostei Acho que a Tainara Ela pode dar Uma movimentação Boa ali A Drica Apesar de estar Fazendo um jogo Bom Acho que ela sentiu Um pouco o campo né Tava um pouco mais pesado Assim E acho que A Tainara Ela vai trazer Essa velocidade Essa movimentação Mais rápida ali Que a gente precisa Em relação A Vânia Ela é uma ótima jogadora Conta muito Com aquela situação Que eu tava falando Assim Da gente povoar Um pouquinho O meio Ou fazer essa troca Dessa movimentação A gente precisa Se impor Opa A gente precisa Se impor Novamente Mas trabalhar Também o meio de campo Não adianta o Botafogo Ficar só num ataque Contra a defesa E não conseguir Ser tão efetivo Claro A gente tem um placar ali Dois a um Quase trinta Do segundo tempo Então a gente também Precisa povoar Pra fazer essa bola Transitar E trabalhar melhor De forma efetiva Que falta dura hein Essa daí ó Câmera do detalhe A câmera que fica ali No campo Pegou no detalhe A Darlene né Dando uma pregada Na Vânia Vânia tá tanque cheio Acabou de entrar Botou na frente A Darlene não teve dúvida Passou o rapa Amarelo nela E a gente tava falando Da Darlene né Que ela gosta de resenhar Então acho que ela Foi bem ali É Pro propósito dela Acho que ela chegou Entrada firme E a Vânia Ela tem essa movimentação Acho que a Vânia Ela pode ser aí O nosso coringa Viu Vânia gosta de fazer gol Vamos embora Então tô querendo A terceira mexida Era essa daí Japa 10 Na vaga da Mayara Vaz 30 Então mexe ali Naquela parte Da organização Do meio campo As outras mexidas Já estão na tela E a gente já tinha falado Sobre elas Tainara Na Drica E também A Vânia No lugar Da Bruna 30 Cravados hein Estamos indo Pra reta final do jogo É falta que o Botafogo Cobra pelo lado direito Na cobrança No pé esquerdo A Nalon Capricha Nalon Capricha Nalon Pode ser agora o gol do empate Lá vai com a Nalon A torcida alvinegra junto Pé esquerdo Nalon Cobroforte Fechada Na segunda Travessada A meta Bárbara e corta Vai sobrar ainda com a Japa Dominou A bola deu Escapada Tenta fazer o corte O time rubro-negro Era a Gisele Meia dúzia É a remissão manual Que o Flamengo cobra Japa na Mayara Vaz Te agrada? Não é Eu acho que essa era Minha primeira pedida Até né A Japa ali No lugar da Mayara Vaz E tanto a Bruna Quanto a Drica Estava apresentando Já um pouco de cansaço físico Então agora a gente vai começar A ver um trabalho melhor Ali do meio Principalmente trabalhando Pelas laterais do campo Com essa troca aí Com a Kelly Que ela estava gostando De jogar ali pela esquerda Acho que vai ser interessante Botafogo Claro Ainda um pouco exposto Mas a gente não pode Também desmerecer O ataque do Flamengo E o meio de campo Principalmente a Duda É Duda mesmo Que vem fazendo bom trabalho Então acho Que a nossa 10 Entra Para tentar dar uma bagunçada Também trabalhar pelos lados Isso é importante A Japa Ela pode ser crucial Também Ela A Vânia Entram num bom momento Talvez O Glaucio tenha esperado Ali para ver Como que seria Mas acho que Olha Boa recuperação A Karen Chegou firme Mas a Karen joga bem Ela chega bem Tem um tempo bom de bola Quando a bola estava chegando Ali ela deu o bote certinho E uma situação interessante A ser salientada O Flamengo não mexeu Fisicamente falando O Botafogo tem Quatro peças Mais inteiras Fisicamente Do que as peças Do Flamengo O técnico rubro-negro Aí passados 75 minutos Não fez trocas O que a gente pode esperar Chegadas mais duras Ainda do Flamengo Mais uma Jogada atrasada Da camiseta 8 A Cris Fez a falta Na Adriele Na hora que a nossa Comentarista falava De chegadas duras Do time rubro-negro Mais uma aconteceu E a tendência também É que tenhamos Essas faltas Falta e bola na área É isso gente Chega num determinado Momento do jogo Que não dá mais Pra ficar tocando bola Costurando Fazendo a jogadinha Bonita Meu irmão Joga a bola na área Ô minha irmã Joga a bola na área Aí ó Nalon Chuveira essa bola Na área No pé esquerdo Na altura da segunda Trava e corta a zaga Só vai mudar o lado Porque vem outra bola na área Cadu e essas jogadoras Entraram um pouco pra isso Também né O Glácio sabe o que ele Tá fazendo nesse sentido Vai A Japa ela pode encontrar Ali também pode chutar de fora A própria Vânia consegue Transicionar bem um pouco Pelos lados E enfim A bola na sobra né Que a gente falou tanto aqui Então pode vir assim Tá certo Agora Assim gente Cardíaco Respira É agora No pé esquerdo da Xai Colocou na área Bola em curva Chegou Bateu na trave Bateu na trave Essa cobrança de escanteio Da Xai A zaga rubro-negra Chegou pra fechar o canto Mas a bola foi tão fechada Que bateu na primeira trave Saindo pela linha de fundo E o Flamengo já começa A ganhar um tempinho né Vê que a pressão Tá aumentando A Bárbara demora Pra bater o tiro de meta E tudo mais Cobrança venenosa da Xai E uma pena que bateu na trave E foi pra fora né Até na trave E vir pro meio da área né Tinha tanta gente Pra empurrar essa bola pro gol Mas tá bom Tá ali Tá rondando A área do Flamengo 33 e meio Final Campeonato Carioca O Botafogo busca o Bi Campeão Carioca No ano passado Bola que tá no alto Vai pra luta ainda A Kellen Jogadaça A tentativa Era pra Tainara Do lado esquerdo Tainara correu Pro meio E o passe foi na ponta Karen Pediu a Vânia Ela preferiu uma esticada Ficou com o time do Flamengo Cris Lançamento feito Pra Crivellari Domina E vai pra cima Da Nalon Bem demais Bem demais Vânia Pra fazer o corte Nalon Na Japa Já empurrando mais um pouquinho Na esquerda Pra Xai Recebeu o Tainara Daqui a pouquinho Tem mexida dupla No Botafogo O Glaucio Não vai com as mexidas Pra casa Vai gastar os cartuchos Inversão feita Pra Vânia Foi pra dividida Bateu por último Na jogadora do Flamengo Paga lateral pro Botafogo Cara de pau Duas trocas mais No Botafogo Daqui a pouquinho Vânia Vai pra luta A Kellen Driel Dominou girando Abertura feita Japa Kellen O Botafogo Domina o jogo Tem a bola Na quarta zaga Nalon Pelo centro Ju Santos Pediu e recebeu Nadriele Desarmada com falta Desarmada com falta Adriele E agora a árbitra Vai parar pra Mexidas Que o Botafogo tem Gosto dessa postura Do Glaucio Não vai deixar Pra Não tem outro jogo Afinal é hoje Não dá pra Guardar pra levar Pra casa Decisão Cadu Clima de decisão Botafogo precisa Fazer bem Esse jogo Não tem Outra opção A gente tá entrando Aí nesse momento Que é crucial 35 minutos Acredito que ele tenha Que dar essa movimentada Que eu pedi O tempo inteiro Que a gente tava aqui conversando Olha esse meio de campo Presta atenção Em quem já tá pendurada Vê o que dá pra fazer E o Glaucio também tá sentindo Então com a entrada da Kellen A gente já Dá um descanso mais pra Ju Que com certeza Sentiu Gente são 35 minutos Mais o primeiro tempo inteiro Correndo num gramado Pesado desse Pesado Então eu acho que ele Tá se propondo ali A dar mais velocidade Porque ele tá vendo Que tá funcionando A gente falou Da Kellen na esquerda Agora ela já tava Centralizada de novo Então assim O Botafogo com mais uma chance De bola parada Pode ter alguém aí Que entrou agora E marcar um gol Vambora Vambora Tá na hora É a hora Botafogo Maísa 17 na vaga da Chay É a própria Maísa Quem cobra essa falta 36 Segundo tempo Um bom momento Pra empatar um jogo de final Um bom momento Lá vai ela Maísa No pé esquerdo Na área A bola tá viva Passando por todo mundo Não passa pela Bárbara Vai pra luta ainda A equipe Elvinegra Vânia Cruzamento rasteiro Pra Adriele Tá na área Apertada Pediu a Kellen Acabou desarmada E aí a falta da Adriele Deu uma puxadinha na adversária Ainda bem que a árbitra Ficou só com a falta Então vamos lá Elisa Ou melhor A Maísa Com a 17 na vaga da Chay Quinta mexida E a sexta substituição A entrada da Kellen Com a 25 no lugar da Ju Santos Então é isso aí É com esse time que o Botafogo vai Nessa reta final Pra tentar buscar Esse empate Pelo menos Aí chegou com tudo né Chegou com muita disposição A Vânia Fez a falta E vai tomar o cartão amarelo E aí o fator Psicológico Também pesa né A frustração De tá perdendo o jogo Quando você vai pra essa dividida Do tipo Ou eu pego a bola Ou eu pego o adversário Em branco eu não vou passar Infelizmente ela não pegou na bola É Chega bem atrasada ali Acho que Que é afobação Isso é natural Principalmente agora Nessa reta final do jogo Acho que Que as substituições Elas foram bem feitas Como a gente tava falando aqui É O último jogo Final Jogo único né Afinal Tem que tentar trabalhar Com as peças que você tem Tirar algumas peças Que já mostram um pouco mais De cansaço físico Mas Apesar da gente entender A questão emocional As jogadoras do Botafogo Também precisam É Saber que o jogo Não acabou Né Tem que ter uma tranquilidade Então A Vânia acaba de entrar Né Então assim Acho que é melhor a tranquilidade Tem que ter tranquilidade Darlene jogou na área Tira a Yasmin de soco A bola é do Botafogo Nesse contra-golpe Lá vai o Bota Com a Kellen Pra Adriele Fez tabela O Botafogo se manda Mão boba Tem mão aí A árbitra não viu Acredito até que quem marcou Essa falta foi A quarta árbitra Passando de 6.400 Aparelhos conectados Com a gente Chegando próximos A 2.500 likes Bora pessoal Bora pessoal Bora dar Aquele apoio Nessa reta final Da transmissão E do jogo E o Flamengo vai começar A queimar suas mexidas Vai ter ordem física Vai ter ordem tática Mas vai ter também Motivação Dos minutos Da O relógio Pra arbitragem Não devolver Esse tempo pro jogo Soberam Soberam a hora de fazer Substituições Pra jogar Isso a favor Botafogo Botafogo está em vantagem Na reta final Botafogo Vem numa sequência De faltas Na hora que a gente vai Bater uma falta Botafogo está chegando Bem ofensivamente O Flamengo vai fazer Duas substituições Então assim É aquele momento Que o mandante Apesar de ser a vantagem É o mandante Ele vai fazer Tudo em prol dele 2x1 Dentro da final Enfim Mas eu acho Que é possível Botafogo está indo bem Mas tem que manter O emocional Tem que manter O emocional Não dá pra gente Começar também A fazer faltas De forma aleatória Né E enfim Tomar cartão Bola no chão Alçada na área E vamos achar Esse segundo gol Vambora Pode ser já daí No pé esquento Danalon Jogou na área Bola está viva Chega a zaga do Flamengo E corta Bola que sobra ainda Com o Botafogo Keulen Mais atrás pra Karen A Karen vai tentar Uma longa Boa bola Keulen Encontrando a Maísa Na esquerda Na jogada individual Deu uma balançada No corpo Ajeitou pra trás Keulen Pé direito Vai queimar Chuto fraco Rasteiro A direita Bárbara foi lá embaixo Pra conferir Mexidas no Flamengo Entrou a Cailane Com a 5 Na vaga da Thaisa Com a 17 Mexida primeira Do time do Flamengo Do técnico Maurício Salgado E também a Laísa Com a 31 Na vaga da Isadora Com a 77 Lá vem Cris Recebendo bola Nalon No meio do caminho Faz o corte É bola com a japa Drible de corpo Abertura na esquerda Lá vai o bota Lá vai a Keulen Tentou o drible E não conseguiu Acabou desarmada Vai a luta ainda O time do Botafogo Pra tentativa de roubada De bola Aí cai a Laísa Tomou a falta Arbitragem Viu e marcou A falta crucial Ali também né A jogadora já tava Ficando com muita liberdade E esse momento Esse momento Tinha que acontecer É agora 41 do segundo tempo Tá praticamente Todo mundo Absolvido né De todo Qualquer cansaço Toda e qualquer tomada De decisão equivocada Porque É o aspecto psicológico Ele sobe muito né E ele coloca o jogo Num nível Muito alto de estresse Mas vamos buscar gente Tem tempo pra buscar Pra pelo menos Ir pros pênaltis E aí você já vai enviando A sua energia positiva Pro time E pra Yasmin Nossa goleirona Vem trabalhando o Flamengo Com a Laísa Lado direito Tenta o cruzamento A bola vai ficar ainda Com a Nalon Evita a saída Tentou na frente Procurando a Valéria Corta o time do Flamengo O Botafogo ganha Um novo lateral Reta final Que promete ser de tensão Passamos dos 514 mil inscritos Vocês são sensacionais A galera alvinegra Sempre dando resposta Aos nossos pedidos Nas transmissões Aí o Flamengo se manda Vem tentando fazer Sua trama com a Laísa Foi puxada Arbitragem mandou seguir Jogadora do Botafogo Que era a Maísa No duelo com a Laísa Acabou sendo puxada E a arbitragem mandou seguir Bola longa No meio do caminho Aparece A Thaís Regina E faz o corte Quinta-feira tem 23 de novembro Fortaleza e Botafogo Na Arena Castelão Aqui na Botafogo TV Em áudio Vem na Lom Tomou falta Uma guerreira na Lom Joga muita bola E agora a árbitra Tá dando um cartão amarelo Por uma falta vencida Na Keulen Joga de forma Muito consistente Na Lom Ela é mais discreta Ela não é uma jogadora Que se expõe tanto E ela joga de forma Muito consistente Eu gosto bastante Do jogo Que ela tem feito O Botafogo Tomou esses dois gols Mas a Lom Jogou sério Continuou ali Isso é muito importante E vem jogando bem Lá vem Keulen Chegando a 43 Segundo tempo É agora a hora De dar aquele gás Botafogo É a hora De dar aquele gás Vem bola pra Maísa No lançamento Tentava na nossa artilheira A Keulen Apareceu a zaga E fez o corte E aí o Flamengo Vai parar o jogo de novo Pra uma mexida Única É Teremos mexidas no Flamengo Provavelmente De dois em dois minutos Pra cada falta Do Botafogo Uma mexida no Flamengo Chegou numa condição De vantagem No placar Sem fazer substituições Então tá usando tudo Mais pelo aspecto Do relógio Do que pelo lado Tático e técnico em si Saindo a Gisele Com a meia dúzia Daqui a pouco A gente confirma Quem entrou Monalisa Monalisa entrando Com a dois Na vaga da Gisele Com a meia dúzia Botafogo adianta A marcação Bola tá viva ainda Keulen Botou no chão E trabalha Driel Tentou o drible Se enrolou Ficou sem ela Boa recuperação Da Driel Nalon Aí a Duda Fez o corte Levando o Flamengo Ao ataque Maísa Chega bem A Keulen Por baixo Corta e joga a bola Pela linha de lado 44 Segundo tempo Jogo único Final do campeonato Carioca feminino Você acompanhando aqui Na Botafogo TV Eu estou ao lado Da Maíra Batista Que vem nos comentários Mona Lisa Japa Japa está em cima dela Toca por último Na Japa Lateral Que o Flamengo cobra Flamengo não tem pressa Vamos agora Aguardar o tempo Do acréscimo Esse tempo Do acréscimo Vai ser fundamental Para a gente ter uma noção De quanto tempo A gente tem Para empatar esse jogo Nalon Fez o corte Deu um chutão Bateu na adversária Ganha o tiro de meta Tem que se mandar Com tudo para o ataque Que a Yasmin Já dá logo um chutão Não pode perder tempo Yasmin Se for para sair curta Que seja logo Nalon Abertura Feita A bola ainda É do Botafogo Recebe Japa Dá Japa Na Adriele Vai gerar jogada Na direita Passa pedindo A Karen Da Karen Na Vânia O Botafogo Vai toindo junto Vânia tentou o drible Apareceu A zaga rubro-negra Fez o corte É a remissão manual Que o Botafogo cobra Vânia Na frente Dominou Tainara Deu o drible Tentou o passe No meio Não tinha ninguém Chegou a zaga E fez o corte Voltou na Karen Kellen Para Vânia Dominou a bola Quase escapuliu Ela tentou a caneta Ficou sem ela A bola Aí é lateral do Botafogo Dá falta para o Flamengo O lateral do Botafogo Das duas uma Aí reclamou para caramba A Jucinara Que já tem amarelo Tomou só a bronca Chegando a 46 Daqui a pouquinho A gente traz a informação Do tempo do acréscimo Lançamento feito Na área Para Valéria Está no fundo Vai jogar cruzamento Na área Marcação Veio Aí deu tiro de meta Mais 5 Vamos a 50 Já temos 46 Maíra É muito teste Para cardíaco Cadu O Botafogo está tentando Colocar essa bola Permanecer com essa bola No ataque Então por isso Eu acredito que eles Tenham tentado Que elas Tenham conseguido Girar essa bola No meio de campo Em algum momento Que o Glaucio Tenha pensado nisso Apesar da gente Querer muito Que a bola fosse rifada Eles preferiram Ali naqueles 45 Trabalhar um pouco mais A saída de bola Para trazer talvez Essa tranquilidade Para os jogadores Mas agora É aquele momento crucial 5 minutos A gente já está aí Entrando nos 47 Basicamente O Botafogo tem que Correr atrás desse empate Tem que correr atrás Como mandou aqui Meu amigo Lúcius No meu WhatsApp Vai sair esse gol Tem que sair Valeu Lúcius Obrigado pela audiência Curtindo a gente Lá em São Paulo 47 Faltando 3 minutos E não aparece Uma jogadora Se quer do Flamengo Para cobrar a falta Agora chegou a Cris Passando de 7 mil Aparelhos conectados 7 é número Que traz sorte 7 mil vai trazer Mais sorte ainda Para a gente Empatar esse jogo Para levar Essa decisão Para os pênaltis E chegar Com a motivação Lá no alto Sai para o jogo O Botafogo Vira lá pela esquerda Com a Nalon A Kellen Passa pelo meio A Nalon abre Ainda mais a esquerda Bola ainda Com a Maísa Cruzamento Vem para a Valéria Sai da meta A Bárbara E fica com ela Fica com a Bárbara Tinha até um impedimento Marcado Cruzamento bom A Valéria se mexeu bem Só que o Flamengo Estava atento E aí cai Mais uma jogadora Sentindo câimbras É e agora Vai ser isso daí A gente já está entrando Nos 48 E enfim O Botafogo vai ter que Tentar jogar essas bolas Na área Como tem feito Como fez agora Tentar uma transição Mais longa Não vai ter tempo Para pensar muito Em alguma jogada É alçar essa bola Roubar essa bola No meio Quem sabe Pegando uma sobra Da jogada da Bárbara E encontrar o segundo gol Vamos lá Pela minha experiência De futebol Dos 48 Até os 50 Normalmente o time tem Pelo menos mais uma bola Tem que ter mais uma bola Para empurrar para o fundo do gol Um cruzamento Um chute de fora Uma bola o Botafogo Vai ter até o fim Acho até que a rápida Pode incluir um minuto a mais Nesses acréscimos Porque está uma demora Para recolocar essa bola em jogo É É um lance de cãibra Depois a demora Para voltar a jogar Isso é meio complicado É lateral para o Botafogo Pode ser agora Aquela bola A bola Cadu Que você falou A bola que vai vir Uma bola O Botafogo tem até o fim Do jogo para empatar Nalon Tocando de lado Quem pede é Karen Um chutão para o ataque A bola está viva Olha a bola aí Para a Kellen Chuta Pé direito Bateu Pega a goleira Bárbara Tem que é bote Sobrou a Otaynara No chute Passa e vai embora Eu avisava que o Botafogo Teria pelo menos uma bola E teve duas Na primeira A Bárbara fez um milagre No chute da Kellen E na segunda No arremate da Tainara A bola passou E foi embora Aos 49 e meio Eu dizia Pela minha experiência De futebol Que pelo menos Uma bola o Botafogo teria E teve Não teve né A qualidade técnica da Kellen Se destacando nesse momento A Tainara também chega muito bem Nesse rebote E que participação da Bárbara Isso é uma coisa que a gente não tem O que falar Goleira de seleção né Cadu É isso Será que tem mais uma bola? Tem Bora Botafogo 49 e 50 A Kellen vai atrás A Adriele também Não pode fazer falta Tem que roubar na boa Lá vem Maísa Pra Kellen O Botafogo vai Quer mais uma bola Pela ponta esquerda Vai tentar A Tainara Deu drible Foi desarmada Acabou ficando sem ela Bora Botafogo Bora Nalon Joga na área Bateu na adversária Arremesso manual Bota a bola na área Joga a bola na área Adriele Aí não Aí não Não dá mais um minuto aí Vai Essa queda aí Bota pra 56 Vambora Olha o Glaucio ali Apontando pro relógio Ele tá ali Dando instruções ainda Vai ter que rolar Uma jogada aí Rapidinha Não deve ter força Pra jogar com os braços Na área Tem que aparecer alguém Pra essa bola mais curta Aí Pra Valéria Era a Kellen Bola tá viva ainda Passou pela Kellen Fez a falta Fez a falta A Kellen Estamos chegando a 51 Segue caída ainda A jogadora do Flamengo Por ela Ela nem levanta Por ela Ela fica ali Até o jogo acabar Botafogo deixou Pra tentar tirar nota alta Na escola Na última prova Na prova final Brincou no primeiro semestre inteiro Nos testes E tá tentando dar o gás Agora na prova final Dá tempo de buscar Dá um chutão Joga pra frente Lançamento feito Tem bola pro Botafogo ainda Lá vai a Kellen Chega a zaga do Flamengo E corta com o Taís Taís Regina Jogou pra linha de lado Falta a Gandula O Botafogo vai tentar Ainda mais um ataque Driele virou A jogadora que vai cobrar O arremesso manual Subiu todo mundo Subiu Karen Subiu todo mundo Pra área Outro arremesso manual Pega a bola Bora Driele A árbitra tá olhando Pro cronômetro Na frente Pra Valéria Dominou Ganhou o escanteio Valéria Não ganhou Monalisa Chutou na Valéria A bola sai pela linha de lado Fim de papo Fim de festa O Flamengo vence o jogo Por 2x1 E fica com a taça Em 2022 Deu Botafogo Em 2023 Deu Flamengo Maíra Muito bom ter estado Ao seu lado Nesse domingo Nessa transmissão Lamentavelmente Não com o título Mas as meninas lutaram E não vai ser sempre Que vão ser os campeões Não, Cadu Foi um prazer estar aqui De verdade mesmo Acho que Independentemente Desse resultado Houve um trabalho Muito bem feito Durante todo o campeonato Carioca A gente já sabia Que seria um jogo duro Um jogo muito difícil Enfim Independente das condições O time do Flamengo Fez um ótimo campeonato E é aquilo Chega em determinado momento Que alguém tem que ser Mais decisivo Mais agressivo E a equipe do Flamengo Mostrou Hoje Desde o primeiro tempo Que estava com um pouco mais De objetivo Em relação ao gol E isso Faltou A gente pensou Em trabalhar mais essa bola E o Flamengo Pensou Em dar chutão E foi assim Que eles conseguiram Fazer os dois gols Então Mas eu acho que Não tem falta de mérito Nenhuma da equipe do Botafogo É uma equipe Que chegou na final Por todo o mérito possível Todo o trabalho Que foi bem feito E houve uma luta Até o final Aí tudo bem Que acho que era Aquele gászinho ali Que faltava Que a gente pediu O tempo inteiro aqui Mas o Botafogo Faz um bom jogo Tenta E é isso Agora Mudança de chave Foca Porque daqui a pouquinho A gente tem Brasileirão Saré 1 Com toda certeza Foi um prazer Ter estado ao lado Da Maíra Batista Que comentou o jogo Aqui na Botafogo TV Lamentavelmente o resultado Não veio Foram pra final Os dois melhores times Da competição De forma inegável Foi uma decisão Limpa Justa Com resultado Equilibrado Parelho No fim das contas O Flamengo Jogou em casa Venceu pelo placar De 2x1 Mas o trabalho Continua Parabéns pras meninas Ao Glaucio A toda a comissão técnica Do Botafogo no Feminino A diretoria de futebol Do Feminino também Pelo bom trabalho Que fizeram Agora é pensar Nas competições Que virão 2023 Fica por aí Com o Botafogo Vice-campeão carioca Ano passado Foi o campeão Contra esse mesmo Flamengo Agora o Flamengo Conseguiu a sua taça Agradecendo a todos Que acompanharam a transmissão Com a gente Deram like no vídeo Curtiram a transmissão Dessa vez não deu pro Botafogo 2x1 Gol da nossa artilheira Kellen Cobrando pênalti Mas a imagem que fica É essa De união De trabalho que continua E o Botafogo Precisa estar caminhando Com o seu lado De profissionalismo No masculino No feminino Na base Independentemente Da categoria que for Todo mundo junto Unido Num caminho só E quinta-feira A gente se encontra de novo Aqui em áudio Pra Botafogo e Fortaleza No Campeonato Brasileiro Série A Faltam 5 decisões E com o torcedor ao lado Vai ficar mais fácil Buscar esse tricampeonato Agradecendo a turma Da Live Sport Por mais uma vez A parceria de sempre A gente volta Durante a quinta-feira Com o pré-jogo E depois com bola rolando Pra Fortaleza E Botafogo Parabéns meninas O vice-campeonato O vice-campeonato também É de ser levado em consideração Porque o trabalho Continua A todos Um grande abraço Até a próxima Fique aqui sempre Na Botafogo TV A casa do botafoguense Na internet Carregamos no peito A estrela que está cravada Na história do futebol mundial Escolhidos a viver um amor Que não se compara A nenhum outro Um amor que participa Das minhas escolhas E veste a camisa 7 Prioridade na compra De ingressos Check-in gratuito Para os jogos Do Newton Santos Convidados com desconto E até 20% off Na Botafogo Store Isso não é um programa De relacionamento Isto é Camisa 7 Acesse Camisa7.botafogo.com.br E faça parte Dessa família No mundo acelerado De hoje Tudo muda O tempo todo Mas certas coisas São preto no branco E não adianta É tradição Quem tem história Não se leva pela moda É gente de verdade E seja onde for Uma coisa é certa Eu tô sempre bem trajado Um escudo Que é uma estrela Que brilha Incendeia Ah, você sabe É diferente Original do Rio de Janeiro Nasci pronto Pra mostrar Pro mundo inteiro Que aqui é Botafogo É o glorioso Mané No início Era uma estrela Solitária Mas seu brilho Nos atraiu E fez o nosso coração Bater cada vez mais forte Pouco a pouco Fomos entrando No mesmo ritmo Uma sinergia absoluta Dentro e fora de campo Quando ninguém acreditava Nós estávamos lá Vibrando juntos A cada vitória A cada superação A cada grito De gol Chegou a hora É o nosso momento De brilhar Vamos juntos Botafogo Você faz o nosso coração Bater no formato De uma estrela Parimete A sua aposta Sortuda A cada superação É o nosso coração É o nosso coração Obrigado.